Quando chegarmos no mês de julho, nós vamos ter um ajuste na nossa agenda, tá bom? Mês de férias, acadêmica, mas mesmo assim vamos promover algum encontro com vocês. Não ficará totalmente sem informação e o nosso momento aqui será mantido, nós vamos depois disponibilizar esses encontros. Se você está assistindo pela primeira vez, a Uninove, o nosso TI, consegue identificar todos os alunos que estão logados, identificamos o RA de vocês, mas identificamos e só terá direito às horas complementares e ao certificado aquele aluno que assistiu o encontro do começo, no meio e no fim. O primeiríssimo momento, eu passo as informações para vocês e logo após, a convidado ou o convidado aborta a temática do dia, da hora do programa e depois iniciamos aquele bate-papo bem gostoso, prazeroso, onde vocês interagem com muita qualidade, perguntas de excelência e, infelizmente, a gente não consegue ler as perguntas de todos. Isso acontece, mas não é falta nem de interesse e nem de motivação. Agora é para essa que eu vou olhar, é isso? Então, a gente vai aprendendo também, a gente vive se reaprendendo, isso que está sendo muito interessante agora nesse período de pandemia. Tanto eu, como vocês, estamos nos reinventando. E na nossa reinvenção, nós estamos tendo muito sucesso. Eu estou agora muito à vontade de falar com vocês aí na sua casa. Tem uma câmera, mas eu já conheço a carinha de muitos de vocês, porque vocês vão mandando as perguntas, a gente vai vendo o rostinho de vocês e as fotos que vocês mandam da família é algo simplesmente incrível e maravilhoso. Então, hoje nós vamos abordar um tema que vocês mesmos solicitaram, mas estava na pauta, mas foi uma solicitação importante de vocês. Eu gosto sempre de registrar que vocês têm uma participação e nós escutamos tudo o que vocês solicitam. Nós vamos falar de racismo. Mas, antes disso, tem alguns alunos perguntando para mim, Viviane, o que é PRIUNE? Porque, quando vocês entram na plataforma, os encontros que eu promovo, está escrito PRIUNE. PRIUNE é um programa que inclui, é um programa de inclusão universitária. Eu, como assistente social, adoro fazer trabalho de inclusão. Então, por isso que vocês estão entrando para o PRIUNE. Ontem à noite, tivemos outras lives, do direito, da pedagogia. Essas eu não respondo. Então, eu só posso responder por todos os encontros que, quando vocês acessarem a plataforma, tiver escrito PRIUNE. Por solicitação de vocês mesmo, porque esse período de pandemia, nós conseguimos utilizá-lo de uma forma muito positiva, levando informação para vocês e promovendo esse debate. Então, a pedido mesmo, a partir de ontem, nós começamos a maratona do conhecimento, a maratona da formação. Então, segunda a sexta-feira, nós teremos encontro às 14h e outro às 17h. Inclusive, na semana do dia 29 e 30, já temos encontro agendado. Não sei se você aí de casa teve a oportunidade de participar do encontro de ontem, às 17h, que os alunos carinhosamente chamaram de Quarteto Fantástico. Que tivemos a presença da Lu, a nossa querida Lu, Luciana Langella, fisioterapeuta, coordenadora do curso de Estética, que tem trabalhado carreira, e onde ela fez uma abordagem, e uma das frases dela que marcou é que, para você ter sucesso, não existe um elevador. Nós temos que subir degrau por degrau. E, se você escorregar, tem que continuar subindo. Agora, se você olhar a escada e desistir antes de subir, você continuará lá embaixo, enquanto os seus colegas estão subindo degrau por degrau. Não há elevador para o sucesso. E, depois, veio a professora Gabriela, que é a nossa diretora, e falou todas as oportunidades da graduação, e, depois, a professora Marta. Ontem, nós tivemos um retorno de vocês muito grande. Então, nós estamos marcando, para o dia 30, um retorno, pelo menos do trio. A professora Marta e a professora Gabriela já confirmaram presença. Vou ver com a professora Luciana, se ela consegue, também vem no dia 30, às 17 horas. Nós vamos estar conversando sobre... Porque vocês, alunos, muitos de vocês têm dificuldade de conhecer o nosso portal, a nossa plataforma. Então, ela vai explicar tudo o que tem dentro da Uninove, para você poder ter uma qualidade de ensino, um apoio melhor. Então, ela vai mostrar dentro da plataforma o que é a Conexão Saber. Ela vai apresentar dentro da plataforma onde vocês conseguem fazer as inscrições para os cursos que nós proporcionamos como atividades complementares, como atividade acadêmica. Todo curso, o aluno precisa fazer horas complementares. Tem um grupo aqui me pedindo informações quantas horas eu tenho que fazer. Então, o aluno entra na central do aluno e lá você tem todas as informações. Então, vamos aproveitar esse período de férias e explorar o máximo possível a central do aluno. Mas a professora Gabriela, no dia 30, 17 horas, ela vai falar sobre essa temática. E também virá a professora Marta, que ela vai, junto com vocês, abrir a tela e vai mostrar como que vocês conseguem entender a plataforma, entender o nosso portal. E vai falar de cursos livres, tem muitos alunos perguntando sobre cursos livres, como que você sabe aonde você procurar o melhor curso para você fazer a pós-graduação, fazer o mestrado e doutorado. Ela vai explicar tudo para vocês. Então, dia 30, às 17 horas, professora Gabi e professora Marta, confirmadíssima. Outra dúvida que está surgindo muito de vocês é como pode manusear a nossa biblioteca. Conversei com a Nadir, que é a nossa bibliotecária, e ela virá também no dia 30, às 14 horas, uma terça-feira, a última terça-feira do mês de junho, apresentar toda a nossa biblioteca, a biblioteca virtual, e como vocês conseguem manusear e aproveitar o mês de julho para encontrar boas obras e estudarem. Porque, antes disso, porque, antes disso, porque, antes disso, nós tivemos a presença de dois psicólogos ontem, que foi a professora Letícia e o professor Pedro. E nós falamos sobre planejamento de estudo. Então, no período de férias, só tem férias aqui, mas vocês em casa devem continuar estudando, devem continuar lento e montando-se o seu planejamento de estudo, já que você quer ter sucesso na sua carreira. Isso que é muito importante. Pensando também, hoje eu recebi outra mensagem de uma aluna, e essa semana apareceram vários pontos assim, que eu tenho muita timidez se falar em público, eu me travo, eu fico bloqueada, como que eu supero essa minha dificuldade de falar em público? Eu quero dizer para vocês que eu, quando eu era muito criança, devo ter uns seis, sete anos, brincando com meus primos, meus irmãos, a gente brincou de rota piá. Nessa de rota piá, eu caí e meus dois dentes da frente, eles enterraram. Eu nem perdi os dentes de leite, eles se enterraram antes. Fiquei um bom tempo sem meus dentes, eles afetaram toda a minha dentição. Fiquei envergonhada, porque eu não achava meus dentes bonitos, meus pais não tinham condição alguma de me levar em dentista, isso nos anos, isso foi em 1966, né? E eles não tinham dinheiro para pagar nem o tratamento dentista, nem tinham ainda esses aparelhos ortopédicos, não tinham fonoaudiólogas de acesso para todos nós, como é hoje. Então, eu sofri muito no meu processo de alfabetização. Eu trocava muito facilmente o V pelo F e o D pelo T. Eu gosto de contar as minhas dificuldades, porque muitas vezes é a de vocês mesmos. Essa semana, uma aluna perguntou, Viviane, eu tenho uma sobrinha que tem a mesma dificuldade, ela troca o F pelo V. Como que você superou? Eu comecei a ler muito, eu lia em frente ao espelho e eu também sempre carregava, naquela época, um dicionário de bolso. Quando eu ia fazer qualquer relatório, qualquer trabalho, eu ficava na dúvida, quando? É com D ou com D? Estou colocando, porque é importante que vocês saibam disso. E eu, com muito esforço, fui. E hoje eu consigo falar tranquilamente para uma plateia, para um público, numa sala, numa reunião e agora na Câmara. Então, é bom que vocês possam ver que é só testando e se expondo que a gente consegue superar as nossas timidezes, as nossas fraqueiras e fragilidades. Até a professora Vera Ventura passou para vocês um exercício. Então, essas fragilidades que todos nós temos, não é você só, todos nós temos medo, todos nós temos insegurança, mas a gente se coloca e a coisa dá certo. Então, o curso de psicologia vai preparar também uma série de encontros para o próximo semestre, para a gente trabalhar habilidades. E no dia 29, nós teremos duas professoras de psicologia, a professora Aline e a professora Érica, que vão já começar o início de falar sobre habilidades sociais, que é uma delas, é falar em público, ter mais segurança, autoestima, enfim, e hoje a gente se torna uma pessoa empoderada. Então, a idade, para a gente, também faz muito bem, que a gente vai superando os medos e vai se fortalecendo. então, eu queria que vocês também soubessem que tanto dia 29 como dia 30, nós temos alguns encontros marcados. E no dia 29, tem as duas psicólogas às 14 horas e às 17, tudo indica que nós vamos ter a presença do maestro João Carlos Martins, que vai falar com vocês sobre esperança. Ele não estará aqui no estúdio, ele vai fazer da casa dele, vai tocar no piano dele para vocês ouvirem, porque ele tem quase 80 anos e por conta da pandemia ele não vai poder estar aqui presente, mas não faltará oportunidade. Então, todo dia, eu não sei a programação, mas o nosso TI, ele libera na plataforma já a programação, porque às vezes a gente planeja algo, acontece o imprevisto com o convidado ou o reajuste de agenda, a gente vai reorganizando. Então, o importante é que vocês se planejem todo dia, durante a semana, às 14 horas e outras 17 horas são encontros incríveis com temas atuais e com convidados especiais. E hoje, eu tenho um grande prazer de estar chamando a convidada e eu costumo apresentá-la assim. É uma mulher negra, empoderada, está grávida, soube agora, tive a oportunidade de conhecê-la hoje, porque a gente só se conversou por WhatsApp. Quem fez a ponte com a professora e a doutora Denise foi a professora Carla, que na nossa conversa informal, nós tiramos o professor e o doutora. Porque na hora que eu faço as perguntas, eu falo professora, doutora, até chegar no nome, às vezes eu confundo. Então, nós vamos chamar a Denise, Denise com Z, não é isso? Denise Ornelas, que vai contar sua trajetória e vai falar também sobre os aspectos do racismo. Eu comentei para a professora Denise, para a Denise, comentei para vocês, alunos, que a Uninob sendo uma universidade particular, 48% dos nossos alunos são negros e partos. Muitas universidades públicas não têm esse número de alunos negros e partos. Por isso, eu coordeno a área de inclusão universitária. Eu acho esse tema, falarmos francamente sobre isso, vidas negras importam, contra o racismo, homofobia, qualquer forma de discriminação. A gente tem que chegar no outro, um ser humano que nem eu. E a gente só consegue fazer isso quando a gente respeita as diferenças e a gente tem que trabalhar para uma sociedade mais justa, mais humana, mais fraterna. E eu vou, então, apresentar sucintamente o breve currículo da Denise. Ela é graduada em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá, a Fluminense, lá do estado do Rio. Nós temos alunos lá do Rio assistindo a gente. Tem uma aluna de Cascavel que já mandou mensagem. Tem aluna de Belo Horizonte, tem aluna de Bauru. Eles vão mandando mensagem. Ela é mestre em Saúde da Família pela Unifesp aqui de São Paulo. Ela é especialista em processos de educação na saúde com ênfase nas metodologias ativas. Ela é coordenadora do Programa de Residência Médica da Medicina de Família e Comunidade. Da Medicina de Família e Comunidade da Secretaria de Saúde lá de São Bernardo do Campo. Ela é diretora de comunicação da Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade. E ela é coordenadora do Grupo de Trabalho de Mulheres na Medicina de Família e Comunidade de São Bernardo. Não, do Brasil. É da Sociedade Brasileira. Sociedade Brasileira. Programa ao vivo é assim. Então, a gente vai se acertando. Então, para mim, é um grande prazer ela estar aqui presente. ela vai falar e eu tenho certeza que a gente vai ter uma tarde como todas as outras deliciosas e muito conhecimento e a gente vai quebrar os nossos preconceitos sempre. Por isso que é bom a gente estar sempre aberta a tudo isso. Então, vou passar a palavra para Denise que vai abordar o tema. Conta um pouquinho da sua trajetória até se você torna médica porque os alunos adoram ouvir histórias de situação e motivação porque muitos deles estão assistindo agora com a família. Já um já mandaram foto do bolinho outro foi um estourar pipoca porque fechou um programa viciante. E eles perguntam que às vezes eles estão pensando em desistir. Sim. E a família assiste junto. Então, a gente fala para a família não deixe porque só 15% da população brasileira tem acesso a uma universidade e são a nossa elite brasileira. Às vezes eles não se sentem em casa elite mas são. Vocês vão fazer a diferença. Então, passo para você. Tá ótimo, querida. Denise, muito obrigada. Vamos só trocar de lugar, né? Se eu não vim para trás você fica sempre na frente. Obrigada. Tá ótimo, Vivi. Vou começar sentada, então? Pode ser? Você fica à vontade. Vamos se sentir melhor. Eu começo sentada e depois quando a gente passar ali para a palestra a gente passa o fim em pé. Então, primeiro agradecer à Uninove em nome da Vivi em nome do nosso reitor pelo convite de estar aqui falando com vocês. Fico muito feliz e muito honrada, né? Ali no nosso currículo não apareceu mas eu sou docente do nosso curso de Medicina de São Bernardo do Campo com muito orgulho então tem alguns outros alunos também que falaram que iam assistir hoje todo mundo que estiver aí bacana. E como a Vivi falou eu sou Denise Arnelas e eu sou médica hoje há 12 anos, né? Eu me formei em 2008 finalzinho ali do ano e estou em São Paulo desde que eu me formei. Eu vim para cá opa, obrigada. Eu vim para cá em busca de oportunidades profissionais mas também porque o amor da minha vida meu marido que é o Gerson ele estava aqui já ele é baiano mas veio para São Paulo também com 8 anos de idade então desde essa época ele está aqui em São Paulo então a gente acabou se conhecendo durante a graduação eu fui muito privilegiada por ter feito uma universidade federal lá no Rio de Janeiro mas eu sou na verdade de Duque de Caxias é uma cidade da Baixada Fluminense de lá e os meus pais fala um pouquinho mais alto estou com problema no som de novo tá pessoal? é mas acho que a gente vai arrumar o som você quer que comece de novo? não, pode começar daqui só a gente tentar falar mais alto até a gente ajustar o som tá então de novo desculpa, viu? não, nenhum problema eu sou Denise Ornelas como a gente estava falando sou médica estou formada há 12 anos eu me formei no final de 2008 e estou aqui em São Paulo desde esse tempo sou docente do curso de medicina de São Bernardo do Campo aqui da Uninop então orgulho um prazer muito grande poder estar aqui agradecer ao reitor agradecer a professora Viviane a oportunidade o convite de estar representando um pouco também dessa história que é de muitos de vocês eu sei que a gente não tem só curso de medicina aqui assistindo tem curso de todas as áreas eu fico muito feliz por isso porque é um assunto que fala sobre todos nós e como médica minha trajetória ela começa na verdade lá na minha infância quando meu pai que era um homem negro falava pra mim que uma das profissões que mais era difícil ser mais, né tinha dificuldade de ter médicos negros era realmente a medicina então meu pai desde o início ele reconheceu o meu talento reconhecia as minhas características pessoais eu sempre gostei muito de estudar ciências biologia ele me incentivava a fazer o curso de medicina desde muito pequena e então isso foi virou um sonho virou uma meta meu pai e minha mãe eles são os primeiros da família deles a terem diploma universitário minha mãe é pedagoga meu pai também era pedagoga ele já é falecido mas os dois tiveram a possibilidade de acesso à universidade pela descentralização do ensino universitário nos anos 80 então tinha um polo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro lá em Duque de Caxias que era a nossa cidade na Baixada Fluminense eles tiveram essa oportunidade de fazer esse curso de pedagogia e me incentivavam muito a estudar aprender eu acho que minha veia de ser docente de estar aqui também na Uni9 tem muito a ver com meu pai e com minha mãe e aí durante a minha graduação eu militei bastante no movimento estudantil de medicina fui coordenadora geral da direção executiva nacional de estudantes de medicina e conheci o meu marido que é o Gerson que é baiano mas está aqui em São Paulo desde os 18 anos de idade e aí quando eu terminei a graduação não tinha jeito eu vim para São Paulo para a gente ficar junto e pelas oportunidades profissionais que aqui em São Paulo eu encontrei então há 12 anos eu estou aqui há 12 anos construindo a história da minha vida e a história também do que eu acredito na medicina fui até quinta-feira secretária-geral do sindicato dos médicos de São Paulo agora a gente encerrou a gestão depois de 6 anos então grávida agora estou focando aí em outras metas profissionais no doutorado sempre crescendo sempre estudando sempre atrás aí de lutar pelos nossos sonhos mas também de militar a favor aí das nossas causas e uma delas é o movimento negro muito bem muito bem acho que essa história inspira e muito e aí se você em casa tiver alguns colegas que queiram assistir tem o nosso canal do youtube que também você pode assistir e já está chovendo mensagem adorando essas histórias de motivação e depois essa sua apresentação Denise você pode disponibilizar então vocês alunos que assistiram tanto da manhã como de hoje tanto a apresentação como o vídeo de hoje fica disponibilizado na plataforma da Uninove então você pode rever reassistir revisitar tantas vezes se for necessário e repassar para os seus amigos também histórias como elas são fantásticas eu não sei se você sabe Denise eu sou assistente social que visita os bolsistas de medicina eu vou na casa de todos e nessa minha trajetória conheci lindas histórias eu adoro conhecer histórias de pessoas que lutam e eu visitei a gente teve a oportunidade de ter vários bolsistas que são negros e isso para mim é um motivo de muita alegria também porque é uma profissão essencialmente ainda eletizada branca você como outros estão superando isso então acho que a Uninove realmente faz a diferença com essas ações de inclusão bacana espero que faça ainda mais porque a gente precisa realmente de mais médicos você sabe que no Brasil a gente não tem nem estatística porque os conselhos regionais de medicina os conselhos federais de medicina eles não registram na nossa identificação qual é a nossa raça cor então a gente tem nem estatística de quantos médicos de negros de fato a gente tem no Brasil então isso é uma coisa que além de tudo isso que eu falei nesse momento eu também faço parte de um coletivo que chama Negrex de estudantes de medicina e médicos e médicas negros e a gente está tentando sempre se organizar para fazer o acolhimento desses estudantes universitários que precisam realmente desse suporte desse apoio por muitas vezes eles se sentem únicos na sala de aula tem dois tem três no meu tempo eu fiz graduação comecei em 2001 é antes de cotas antes de ProUni antes de muitas políticas de inclusão então ainda a gente trabalhava só com essa questão da meritocracia esse acesso só por conta da passagem do vestibular na minha turma só tínhamos três médicos dois, três médicos negros e eu vejo que isso às vezes ainda se repete em algumas situações então no Negrex a gente acolhe esses estudantes e mais do que isso a gente tenta também colocar para a sociedade que nós existimos que nós podemos ser a minoria nesse momento mas queremos ser em breve de ter condições econômicas para que os nossos filhos os nossos netos eles também possam reconhecer nessa trajetória essa possibilidade fazer medicina tem que ser uma coisa assim como fazer enfermagem, nutrição odontologia, psicologia, pedagogia uma coisa universal para todos e tem alunos parabenizando o bebê que eles estão dizendo que é bem-vinda as três aqui não sabe se é menino ou menina então fique à vontade viu? tá bem bom, então a gente vai começar quando a gente pensou sobre falar de racismo hoje a minha área de expertise vocês sabem que é a área da saúde eu tenho falado bastante sobre esse tema estudado bastante esse tema dentro da nossa graduação na medicina eu dou uma aula de disciplina aqui chamada Saúde Coletiva e Atenção Primária Saúde ESCAPS então a gente falou bastante sobre isso com a turma do sexto período lá de São Bernardo faço muitas palestras tenho feito um papel de comunicação e saúde por conta do lugar que eu estou hoje como diretora da Sociedade Brasileira de Medicina de Família até na mídia então tenho feito algumas inserções em alguns programas de televisão e tudo mais mas saber sobre racismo falar sobre racismo por mais que na minha área tenha um impacto direto na qualidade de vida das pessoas e a gente reconheça isso isso tem que ser para todos os profissionais cada um de nós tem responsabilidade não só como cidadão mas também como profissional pela reprodução né ou pela propagação de atividades atitudes e coisas que podem ser racistas e a gente tem que abrir os olhos para isso então acho que mais do que um momento de Black Lives Matter ou de qualquer momento lacração que possa aparecer que a gente está fazendo nessa aula para poder chamar a atenção do público isso não é verdade na verdade a gente tem no Brasil desde 1960 movimentos negros organizados que pautam essa discussão temática não só na televisão não só nos filmes mas principalmente na academia discutir população negra discutir racismo discutir educação e essas interfaces com racismo principalmente aí como a gente ouviu falar muito nos últimos dias estrutural é fundamental para que a gente possa como profissional entender que isso é uma faceta da nossa sociedade e que se a gente não conhecer essa faceta não reconhecer essa faceta vai ser muito difícil como o povo brasileiro superá-la então acho que tem esse conjunto de coisas aí que precisam ser vistas para que qualquer profissional ele entenda seja na segurança pública seja na educação seja na saúde seja em qualquer área como é que o racismo opera e como é que ele vai modificar a vida das pessoas e foi para isso que eu preparei essa apresentação aqui vou levantar então então vamos falar aqui das diferentes faces do racismo primeiro eu acho que a gente tem que deixar claro o que é raça quando a gente está falando a gente não está falando aqui de uma categoria que me diferencia como uma mulher negra mesmo de pele clara de uma mulher branca que tenha olhos azuis ou seja loura apenas porque a minha genética é diferente da dela porque alguma coisa aconteceu lá na nossa trajetória de vida e fez com que a gente tivesse essa diferença entre cor de pele cor de cabelo cor de olhos a gente está falando aqui de raça como uma classificação social que as pessoas têm e essa classificação ela é dada baseada nessas características que a gente vê das pessoas ou que eu mesmo me vejo no espelho e é nessa categoria que a gente coloca as pessoas em caixinhas porque antes de eu pensar que uma mulher loura de olhos azuis tem mais chance de ser médica do que eu essa mulher negra de cabelo enrolado mesmo com a pele mais clara se ela e ela eu e ela a gente estiver num posto de saúde a gente for até um outro profissional ou for até uma outra pessoa ali daquele serviço quem vai ser considerada médica essa é uma pesquisa há pouco tempo sobre isso sobre percepção você botava foto dessas pessoas diferentes e perguntava para as pessoas quem você acha que é médica quem você acha que é o engenheiro quem você acha que é o policial quem você acha que é pobre e as pessoas elas apontavam isso então raça a gente está falando aqui como essa caixinha que a gente coloca as pessoas é o famoso que antigamente a gente falava de preconceito então eu pensava antes de saber de quem você é alguma coisa sobre você mas só preconceito ele não explica o que a gente faz na prática porque essa categorização raça ela atravessa muitas outras coisas na nossa vida com base nessas características raça também ela não é sinônimo de herança genética como eu já falei nem de patrimônio cultural isso é uma outra coisa importante às vezes as pessoas associam esse afrodescendente raça negra com um tipo específico de estilo de vida de se vestir com trajes com turbante com o uso manifestações específicas de determinadas religiões então o candomblé a umbanda como manifestações das religiões afro-brasileiras ou então quando a gente pensa assim a raça é uma cultura que vem da África e aí todo mundo que é de alguma forma identificado com essa cultura ele passa a ser africanizado e aí a gente esquece que a África na verdade é um continente e é um conjunto de mais de 30 países diferentes inclusive na sua composição étnica a gente tem a África subsaariana que é essa África geralmente mais negra que a gente vê realmente os países onde as pessoas tem predominantemente mais a pele com mais melanina e a África não tem só isso a África ela também tem uma parte depois ali subindo pensando nesse mapa que a gente está eurocentrado sempre onde a Europa fica em cima em cima do deserto do Saara ali a gente tem uma África que não é uma África tão negra quanto a África que está abaixo ali da linha do Equador do deserto do Saara então a gente tem que pensar nesse conjunto de raça porque poucos genes eles vão determinar a cor da minha pele e eu tenho milhares de genes no meu DNA poucos deles vão informar sobre isso sobre pele sobre textura de cabelo sobre característica facial e elas não vão ser indicativas de outras características também da minha genética então não é porque eu olho para uma pessoa em negro eu já determino que ela vai ter tal ou yx ou y características raça aqui quando a gente está falando dela a gente está falando então dessa que é observada pela recepcionista na porta de um prédio por um médico num serviço de saúde por um vendedor em uma loja por um motorista de táxi quando ele se nega a dar a vez para aquela pessoa negra que está esperando ou muitas vezes quando a gente chama um aplicativo se ele vê a foto se é uma pessoa negra dependendo de onde ela mora inclusive ele nem vai buscar e cancela a corrida de um juiz no tribunal que pode atribuir determinado valor x ou y em relação a julgar aquela pessoa melhor ou pior em relação a alguma coisa que foi cometida um professor numa sala de aula que pode ser um professor como a professora Viviane aqui incentivadora das pessoas que olhe para todos como pessoas iguais ou pode ser aquele professor que lá na sua escola quando você falou assim eu quero entrar na universidade eu estava lá na universidade na escola pública e aí a pessoa falava para você imagina vai fazer um curso técnico para você conseguir trabalhar logo porque você não vai ter condição de entrar na universidade então essa é a raça essa classificação racial ela vai ter um profundo impacto nas oportunidades de vida e nas experiências que a gente tem no nosso país é dessa raça que a gente está falando estou trazendo aqui as referências da Crenshaw Jones que é uma autora negra falando sobre essa questão do confronto com o racismo institucionalizado e aí voltando um pouquinho para a genética só para a gente reforçar essa diferença gene e genética são ciências muito recentes na história da humanidade a gente tem aí na história todo mundo que passou pelo segundo grau deve lembrar daquelas histórias do padre Mendeley que ele fazia as experiências com a ervilha de casca lisa de casca rugosa e aí ele ia vendo como é que esse cruzamento entre as plantas daria características diferentes ou semelhantes esse momento da história da descoberta empírica observacional que cruzando seres humanos cruzando plantas cruzando animais as características variavam e isso vinha de uma herança que a gente pode chamar genética ela tem uma longa história até a gente chegar nisso aqui num gene como uma unidade funcional que vai produzir alguma característica porque produz uma proteína como é por exemplo a melanina que dá uma tonalidade a cor da pele e genética ela é essa ciência que estuda a hereditariedade então essa característica essa transmissão das funções mas só isso aqui já não é suficiente hoje pra gente falar de mudança ou pra gente falar de como eu me comporto ou de como eu vivo ou de como eu sou a gente sabe por exemplo eu amo essa figura porque eu acho ela bem bonita tem duas pessoas e um gene na mão e tem aqui a serpente tem a pomba tem as flores tem os peixes ali a gente sabe que todos nós seres humanos e também os seres vivos como um todo a gente está influenciado pelas condições ambientais onde a gente vive então por exemplo como é que esse conceito de epigenética ele pode ser aplicado depois da segunda guerra mundial foram feitos vários estudos com pessoas que eram netos de mulheres que tinham ficado grávidas na segunda guerra mundial e tinham passado ou não por privação alimentar essa privação alimentar ela poderia ser explicada como modulando os genes que vão produzir mais chance de eu poder armazenar gordura ou menos chance de armazenar gordura se eu armazeno mais a gordura por exemplo de uma forma muito simplificada eu tenho mais chance de ter obesidade então se eu como ser humano eu passo por momentos de privação os meus genes eles se modulam de forma eu conseguir acumular o máximo possível daquela gordura porque se eu estou no momento de privação e eu emagrecer demais e desnutrir eu posso morrer pensando nisso uma mulher que estava grávida como eu dentro da minha barriga tem um bebezinho aqui dentro se esse bebezinho for do sexo feminino ela vai ter lá ovários e esse ovário já vai ter os óvulos que os filhos dela vão ser produtos então a ligação e o desligamento desses genes ele está associado àquilo que eu estou passando então eu estou passando características não só genéticas para o bebê que está na minha barriga e para os óvulos se possivelmente fosse uma menina na minha barriga que vão ser transmitidas para as futuras gerações então a epigenética ela fala de uma coisa muito mais complexa então quando a gente pensa em herdar características a gente está falando em desligar e ligar genes a gente está falando que momentos de privação de estresse extremo podem também transmitir características ligando ou desligando genes para as outras gerações e aí a gente também tem que falar de uma coisa que parece que não existe mais que é um palavrão ou que só existe entre grupos de supremacia racial cupos clã esses outros grupos mas a eugenia ela também foi uma ciência a eugenia ela foi uma teoria que buscou produzir uma seleção nas coletividades humanas como se fosse possível a gente selecionar os melhores seres humanos de acordo com as características que ele expressa ali na vida então muitas vezes a gente associa a eugenia à deficiência então a gente tira os deficientes os idosos os inaptos os incapazes os que tem menor QI para que a gente tivesse uma espécie muito favoravelmente que só pudesse ter atletas pessoas fortes pessoas inteligentes então a eugenia ela parece uma coisa do passado mas ela foi uma coisa que passou pelo nosso passado deixou marcas na nossa vida e a gente vai falar sobre isso aqui e muitas vezes se retoma esses discursos eugênicos para justificar determinados atos inclusive de racismo por isso que a gente precisa conhecer e entender aqui é um exemplo dessas construções eugênicas então isso aqui em 1868 século XIX não é tão longe assim se a gente for pensar que a gente está no começo do século XXI então isso tem menos de 200 anos que aconteceu existiam lâminas e trabalhos explicando que os crânios por exemplo das estátuas gregas lá que são consideradas até hoje modelos de perfeição e simetria humana era o crânio padrão ideal e que esse crânio do homem negro principalmente desse homem africano que era escravizado ele era um crânio muito parecido ou semelhante até de forma distorcida nessas medidas com seres pré-históricos ou com seres relacionados à escala de evolutiva dos chimpanzés e os hominídeos e aí quando a gente pensa nisso aqui por que eu estou trazendo isso? porque isso até hoje está presente quando a gente chama alguém de macaco num campo de futebol quando a gente está fazendo uma ofensa é disso aqui que a gente está falando a gente está falando só do nariz largo de uma face que parece um rosto que parece com um macaco que lembra a gente é de uma tradição na história humana que infelizmente para justificar atos como esse de desumanizar pessoas no continente africano e transformá-las em pessoas que eram escravizáveis ou seja que eu podia dispor da vida delas que eu podia promover castigos físicos que eu podia promover que elas fizessem trabalho forçado que eu pudesse estuprar essas mulheres para poder ter uma relação não consentida que essas pessoas elas eram mais animalizadas que elas não eram seres humanos padrão e daí a gente está falando de uma criação de lógica em que eu desumanizo o outro pelas suas características físicas e isso está presente na nossa história e na história do nosso planeta em muitas outras formas indo um pouquinho mais para trás aqui para o século XVIII lá com Benjamin Franklin nos Estados Unidos por exemplo e aí a gente precisa estudar bastante o povo aí de humanas deve saber bem mais do que eu sobre essas questões históricas de como foi a escravização nos Estados Unidos a escravização no Brasil todo o processo de colonização diferencial que se teve nesses lugares a semelhança aqui foi que essas pessoas africanas elas e eu vou sempre reforçar isso elas foram escravizadas elas não se tornaram escravos quando a gente fala a palavra escravo vocês já perceberam que a gente praticamente naturaliza é uma característica a minha avó foi escrava não a minha avó foi escravizada porque aí eu estou dizendo que teve um sujeito que a escravizou e aí o Benjamin Franklin que foi um dos presidentes americanos que mais defendeu a abolição da escravatura parece que ele era bonzinho né parece que nossa como ele era progressista mas veja a justificativa que ele usava um tempo bem anterior aí à abolição por que incrementar o número de filhos da África transportando-os para a América onde é nos oferecida uma oportunidade tão boa de excluir todos os negros e escuros e de favorecer a multiplicação dos formosos brancos e vermelhos isso é um discurso eugênico ele não está fazendo só o discurso econômico ou o discurso da humanização das pessoas é o contrário e muitas vezes a gente vê isso acontecer quando a gente por exemplo é contra as cotas porque vai piorar a qualidade do ensino na universidade quando a gente esteticamente dá justificativas para pegar uma pessoa para trabalhar com uma pele mais clara mas a pessoa de pele mais escura a gente nega aquela história da boa aparência que muitos talvez pais, mães que estão assistindo o nosso encontro aqui já devem ter ouvido falar agora é proibido oficialmente por lei a gente não pode colocar boa aparência nos anúncios de trabalho mas isso é uma coisa muito frequente mas não significa que isso não exista até hoje né Vivi felizmente você como assistente social também sabe muito e recebe muito essas denúncias aqui é uma outra trajetória histórica que eu quero trazer para vocês esse quadro chama A Redenção de Cã de 1895 quem aí é evangélico conhece essa história né porque na Bíblia Cã era um dos descendentes de Noé e aí depois da história da Arca e da reconstituição do mundo o Cã ele foi marcado eu não vou entrar aqui no mérito de como é essa história eu vou só contar um pedacinho da história ele foi marcado como um filho que tinha feito uma coisa ruim e aí ele recebeu uma marca que era levar uma maldição para o resto da vida dele se ele estaria marcado onde ele fosse iriam reconhecer que aquelas pessoas eram descendentes desses filhos de Cã e Cã então era negro ficou negro né e aí dizem que o continente africano ele tem origem nessa história Cã então foi para a área da Etiópia e dali ele tirou a sua descendência e muitas vezes até religiosamente se diz que a África sofre de tantas mazelas por conta dessa descendência já amaldiçoada por Noé não entrando no mérito da história vamos pensar então só que nesse quadro nesse contexto esta mulher ela representa uma descendente de Cã do lado de Cã do outro lado a gente tem um homem branco e esse homem branco ele é tipicamente tem traços de um português ou de um italiano nessa época aí do século final do século XIX no Brasil 1895 esse homem é casado com essa mulher que está no meio essa mulher que está no meio no quadro é a filha desta mulher onde está o pai dessa família o avô o matriarca que casou com essa mulher negra a gente não tem noção não está contada essa história no quadro mas a gente infere pelo tom da pele desta mulher que é a filha que ela provavelmente foi fruto de um relacionamento interracial entre essa mulher negra e um homem branco ela engravidou e a gente não sabe onde está esse pai mas vamos pensar só que ela foi fruto de um relacionamento interracial consentido ou não consentido ela está aqui muito provavelmente não consentido essa mulher parda então miscigenada ela casa com este homem branco provavelmente um imigrante que veio para o Brasil posteriormente esse casal tem um filho e aí notem a semiótica do quadro a posição das pessoas e como é que ela se constitui essa mulher de pé agradecendo aos céus o bebê branco que seria a terceira geração com uma fruta na mão a fruta sempre que ela aparece nos quadros ela é sinal de colheita ela é sinal de primazia de abastança ele com uma mão imposta como se fosse um anjinho abençoando a avó a mãe mostrando apontando para a avó o genro bem fora desse quadro com a posição corporal dele para fora da família e então aqui se coloca a redenção o que seria essa redenção então? seria justamente esse processo que a eugenia justificou no Brasil de que ao invés de no final da nossa escravatura brasileira com a abolição incorporar as pessoas negras no nosso mercado de trabalho trazer essas pessoas para o sistema educacional incluir essas pessoas de fato na sociedade a gente precisava embranquecer a sociedade porque se a gente mantivesse a maioria das pessoas no Brasil como negras o Brasil não iria para frente então essa elite intelectual e aí aqui está bem colocado conta um pouco dessa história esse quadro ele foi apresentado no Congresso Universal das Raças que foi realizado em Londres em 1911 ela era uma ilustração de um artigo de um médico que também foi diretor do Museu Nacional Brasileiro o João Batista de Lacerda sobre justamente esse branqueamento ele defendia o negro passando a branco na terceira geração por efeito do cruzamento das raças então essa inclusão dos imigrantes europeus geração por geração mudaria o persil racial do Brasil de negro a branco é triste pensar isso mas a gente tem que conhecer um pouco da nossa história para a gente entender como a gente chega até hoje e como isso está dentro e está incorporado muitas vezes no nosso discurso e na nossa vida aqui um outro autor Monteiro Lobato uma parte de nós conhece aquele autor do Sítio do Picapau Amarelo mas o livro que tem a receita da Dona Benta na verdade quem cozinhava era a Anastácia mas quem ia para a capa do livro era a Dona Benta e tem uma série de outras coisas aí a gente não vai entrar nessa história mas enfim Monteiro Lobato ele escrevia cartas para um amigo dele e essas cartas de 1903 a 1943 estão registradas num livro que chama Barca de Gleire nesse contexto tem um texto do Monteiro Lobato que fala assim estive uns dias no Rio de Janeiro dizem que a mestiçagem liquefaz ou seja mistura essa cristalização racial que é o caráter e dá produtos instáveis uns na moral outros no físico que feiura num desfile à tarde pela horrível rua Marechal Floriana uma rua bem do centro do Rio de Janeiro que fica perto da estação ferroviária central do Brasil da gente que volta para os subúrbios que é de onde eu venho de Duque de Caxias o trem para chegar em Caxias na Baixada Fluminense ele passa por Madureira passa ali por toda essa região de subúrbio suburbana que perpassa todas as degenerescências todas as formas e mais formas humanas todas menos a normal os negros da África caçados a tiro e trazidos à força para a escravidão vejam que ele reconhece completamente o processo de escravização vingaram-se do português de maneira mais terrível amulatando e liquefazendo dando aquela coisa residual que vem dos subúrbios pela manhã e reflui para os subúrbios à tarde ele está falando de um outro processo aqui que é justamente esse de quando a gente tem a abolição da escravatura empurrar essas pessoas para as áreas menos nobres da cidade para as áreas mais periféricas e mais distantes de onde está o centro o mercado de trabalho o poder de compra e vão apinhados como sardinhas e há um desastre por dia metade não tem braço o outro não tem a perna falta-lhes um dedo ou mostra uma cicatriz terrível na cara que foi desastre na central como consertar essa gente como sermos gente no conserto dos povos que problemas terríveis o pobre negro da África nos criou aqui na sua inocente vingança esse é um outro quadro eu gosto muito de trabalhar com iconografia esse é um quadro clássico aqui de São Paulo pintado pela Tarsila do Amaral está lá no Palácio dos Bandeirantes operários de 1933 esse quadro ele é emblemático ele mostra para a gente qual era o papel do negro na sociedade em 1933 ou seja há menos de 100 anos atrás a gente vê todo o processo de trabalhadores aqui operários a fábrica no fundo ele é um quadro bem clássico nesse sentido e eu destaquei aqui no quadro algumas figuras e imagens que poderiam ser consideradas mulheres e homens negros franca minoria perante ao grande contingente então não foi só trazer imigrantes europeus para trabalhar nas lavouras de café para trabalhar nas lavouras de cana para trabalhar nas lavouras de açúcar de laranja etc etc aqui a gente está falando num processo onde a industrialização inclusive relegou a segundo plano a inclusão e a possibilidade de tecnificar por exemplo os negros e negras brasileiras esse é um outro presidente muito conhecido até um pouco tempo atrás a gente tinha muitas vovós aí que tinham o quadro de Getúlio Vargas na sua casa minha avózinha Raimunda era uma delas então Getúlio que foi presidente do Brasil algumas vezes ele foi o editor de um decreto de 1945 que só foi revogado em 1980 eu tenho 39 anos eu nasci em 1981 então foi pouco tempo antes de eu nascer entre 1945 e 1980 no país não poderiam se entrar pessoas negras que viessem de qualquer outra nacionalidade se não fossem reis rainhas africanos ou que tivessem alguma conotação com processos de artísticos históricos enfim e olha como é velado não é falando não pode entrar negro no Brasil é assim ó atender-se a na admissão dos imigrantes a necessidade de preservar e desenvolver na composição étnica da população as características mais convenientes da sua ascendência europeia assim como a defesa do trabalhador nacional então hoje quando a gente tem aí vários senhores senhoras dos seus 60 70 anos às vezes até um pouco menos ou um pouco mais que viveram isso aqui e são contra a entrada de imigrantes haitianos no Brasil que repudiam refugiados que olham torto quando tem um nigeriano na plataforma do metrô quando passa ali no centro da cidade na Sé que tem aquelas pessoas africanas vendendo tecidos tentando ganhar a vida isso também ainda é produto desta lógica eles estão roubando o nosso emprego eles estão vindo buscar aquilo que não é deles é nosso e isso aconteceu no nosso país por mais de 30 anos então isso tem características profundas marcantes na nossa população entrando aqui um pouco mais na medicina uma área específica da medicina foi afetada por essa questão da eugenia é aqui eu coloco num livro que é clássico na medicina legal brasileira do professor Hélio Gomes né e Hélio Gomes ele vai falar e ele faz uma proposta lá na Universidade de Londres em 1904 de definição de eugenia que seria então esses estudos de fatores que sobre controle social poderiam melhorar ou prejudicar as qualidades raciais das gerações futuras quer físicas quer mental e ele coloca inclusive aqui que a pobreza é um fator degenerativo da espécie assim como o Banteiro Lobato colocou lá como se fosse culpa das pessoas negras que não conseguiram entrar nesse mercado de trabalho que não conseguiram essa ascensão social pós a abolição da escravatura por conta simplesmente de uma genética ou de características que eram individuais serem mais burros serem mais lentos serem mais preguiçosos serem mais malandros né e esse elemento então seria francamente anti-eugênico porque ele pioraria a qualidade das populações ele seria mal reprodutor esse é um outro exemplo de um estudo né feito na Universidade de São Paulo onde foi se pegar as teses de doutoramento que foram aprovadas na década de 20 em São Paulo para se mostrar o quanto esse discurso eugênico ele estava presente nos diagnósticos das doenças no tratamento das doenças na forma de tratar um ou outro de forma diferenciada por conta da cor das suas peles e das suas características então tudo isso permeia a nossa história mas hoje a gente sabe isso é uma reportagem de 2017 que cor de pele ela não define raça como eu comecei falando lá no início a pesquisa com DNA ela mostra que a pigmentação de pele ela tem chance de estar presente negros e brancos e liga-se e desliga então por exemplo existem pessoas negras que nascem de pais negros que vão ter a pele completamente sem melanina que são os albinos porque ela tem o gene e o gene está desligado assim como pessoas brancas tem esses genes também que estão ligados ou desligados de acordo por exemplo umas pessoas pegam sol ficam mais bronzeadas outras pegam sol e não ficam nem um pouco bronzeadas provavelmente elas não têm aquele gene então existe uma diversidade muito grande e a gente sabe isso não é de 2017 já em 2011 por exemplo peguei essa matéria aqui para fazer essa ilustração se mostrava que os negros brasileiros 70% deles tinham uma herança genética nacional que vinha da Europa por conta desse processo de miscigenação que aconteceu principalmente aí ao longo dos anos dos 1920 para frente no século passado no século XX no Brasil e por conta de toda essa história do nosso país inclusive de estupros forçados de não consentimento das mulheres negras escravizadas então as pessoas de pele clara que existem hoje elas não vêm do nada elas vêm de um processo histórico e esse reconhecimento inclusive da pele clara como uma pele que é melaninada mas que é uma pele também discriminada da mulata da morena principalmente do moreninho o bom jogador de futebol o Neymar que não se sente jogador de futebol que não se sente negro mas é um jogador que fora do Brasil na Europa é reconhecido negro já sofreu atos de racismo são exemplos de pessoas que vêm desse processo histórico então sim a gente tem pessoas que vão ser nitidamente negras pretas de pele escura muitas vezes até se chamada de retinto não é um termo que eu gosto muito de usar umas pessoas preferem outras não seria passado na tinta duas vezes e a gente tem um grande contingente de pessoas então que não são pretas nesta característica nessa cor como a gente está falando aqui bem escura mas que tem essa herança genética misturada e que não confere a elas o direito de ser branco porque ter 70% do seu DNA europeu se você tem a pele como a minha você não vai ser reconhecida como uma neta de português um neto de alemão um neto de francês você vai ser reconhecido como um negro brasileiro e por isso o movimento negro unificado na década de 70 optou por tanto brigar para a gente ter uma classificação no estudo brasileiro de geografia estatística o famoso IBGE que abrangesse essa população então quando eu estou falando de pessoas negras aqui eu estou falando dos pretos dos retintos dos escuros que pelo último censo do IBGE estavam aí mais ou menos entre 7% e 8% da população e também das pessoas pardas que assim como eu se identificam como pessoas que tem uma origem afrodescendente que não gostam muito de dizer esse termo não gosto porque para mim parda é cor realmente de papel não é uma cor muito bonita não expressa aquilo que eu sou mas que foi o que se conseguiu juntar de guarda-chuva todas as cores e características que as pessoas falavam no censo é morena cor de jambo é vermelhinha então tem várias tonalidades e esse pardo ele significa isso estão juntando pardos e pretos aí a gente tem quase 56% da população brasileira segundo a última pesquisa nacional de amostragem por domicílio a gente tem 56% e quase 57% da população brasileira então com essas características e claro que dentro disso gente somos diferentes somos negros mas temos características físicas temos semelhanças temos diferenças e a grande semelhança é o racismo que vai acontecer em diferentes proporções mas ele vai acontecer ele vai estar presente na nossa vida às vezes antes mesmo da gente nascer tem uma autora branca ali a Werner Schurman que ela fala ela é judia ela tem um marido negro e ela estava na praia uma pessoa estava do lado dela na praia e o marido dela foi até o mar na hora que o marido saiu a pessoa perguntou você está grávida é dele aquela conversa toda para falar no final tomara que puxe a mãe então antes do filho dela que estava na barriga nascer ele já estava sofrendo um racismo ele já estava sofrendo essa construção social de que talvez para ele fosse melhor ser branco do que ser negro então tem como a gente negar que existe racismo no Brasil se tem alguma coisa melhor em eu desejar que uma criança nasça branquinha e não nasça da cor do pai tem alguma coisa que nos diferencia não adianta a gente ficar negando que existe o racismo essa é uma foto bem clássica aqui do Morumbi em São Paulo tem uma favela de Paraisópolis e do outro lado o Morumbi a gente está falando aqui sempre dessa discriminação pela cor da pele e ela está associada nitidamente quando eu olho para essa imagem você pensa que as pessoas negras estão morando aonde? do lado de cá ou do lado de cá? então a gente não tem dúvida que existe a gente não tem dúvida que existe uma segregação trouxe alguns mapas aqui do mapa de desigualdade de São Paulo aqui nessa primeira imagem a gente tem então a distribuição das raças das pessoas de acordo com a sua identificação raça-cor verde sendo pardos vermelho pretos os brancos estão na cor azul então quando a gente vê aqui o vermelho ele meio que some ele fica os pontinhos mais escuros assim do verde misturado com o vermelho que vai dar preto e aí é que a gente separou então as pessoas pretas para mostrar onde é que elas estão na cidade de São Paulo aquele mapa clássico de São Paulo meu marido me ensinou assim quando eu vim para cá lembra que São Paulo parece uma girafa aqui está a boca da girafa as anteninhas da girafa e o pescoção da girafa então a zona sul está aqui zona oeste zona leia e então eu aprendi assim então vamos ver a concentração esse aqui é um outro mapa que é feito também todo ano e atualizado em relação a mapa da desigualdade e ele mostra a expectativa da vida por distritos vamos ver então aqui onde é que estão os distritos com melhor qualidade de vida os cinco maiores Alto de Pinheiros Pinheiros Jardim Paulista Moema e Perdizes os cinco distritos com maior dificuldade que são os extremos justamente da cidade Cidade Tiragentes Anhanguera Jardim Ângela Grajau e Guatemi quando eu coloco um mapa do lado do outro fica claro onde tem mais qualidade de vida e onde tem maior expectativa de vida trouxe um outro mapa aqui do Rio de Janeiro gosto muito desse mapa quem nunca foi lá mas sempre ouviu falar da praia de Copacabana esta aqui é a praia de Copacabana esta orla aqui é Arpoadora aqui é Ipanema e Leblon vejam são os lugares mais famosos mais bonitos onde passa a novela da Globo das oito do Rio de Janeiro onde está verde a gente tem as pessoas brancas morando justamente entre Lagoa Rodrigo de Freitas a praia de Ipanema e do Leblon Copacabana aí você vai ver uns pontinhos laranjados aqui são as encostas das montanhas para onde na reforma Pereira Passos que teve no centro urbano do Rio de Janeiro as pessoas foram empurradas aqui vocês vão ver uma favela muito conhecida que é a favela da Rocinha a maior favela lá do Rio de Janeiro e aqui a gente tem a favela do Vidigal aquela favela onde tem aquelas imagens muito bonitas tem o Nós do Morro de onde veio o Babu de onde veio outros atores aí famosos então essa aqui é a distribuição racial na zona sul do Rio de Janeiro e essa aqui é o mapa de renda domiciliar per capita tudo que é amarelinho é classe A quem ganha mais de 10 salários mínimos tudo que está em roxo é classe E que ganha entre um oitavo de salário mínimo e um salário mínimo então olha aqui Vidigal Rocinha as encostas que a gente falou esse é um outro exemplo que eu gosto de dar para mostrar que a racialização da gente ela não está apenas ligada à questão socioeconômica essa primeira matéria aqui que saiu inclusive eu trouxe uma reportagem internacional para mostrar no meio online esse aqui foi um homem que foi encontrado nas ruas de Curitiba por uma turista e o turista foi lá e olhou e falou nossa mas ele é morador de rua mas ele é muito fotogênico ele parece um modelo rapidamente a foto apareceu no Facebook teve mais de 40 curtidas as pessoas foram atrás da família descobriram que ele tinha sido um drogadicto que ele tinha sido expulso de casa que ele precisava de emprego rapidamente ele foi removido da rua e virou um mendigato lembram dessa história? desse lado de cá um quadro típico da saga dos moradores de rua em São Paulo por um copo de água mostrando ali uma família uma mulher com seus filhos que dizem iam já ter usado até água da chuva para consumo próprio para dar banho nos filhos e aqui falando da Lia Weiner de novo um livro que ela escreveu essa mulher então que eu estava contando a história dela ela foi para a praia e teve essa história e aí ela saiu de lá e ela ficou pensando sobre os filhos e aí ela quis entender melhor sobre isso ela construiu um mestrado fez o doutorado dela nisso tudo ela tem outros livros importantes sobre famílias interraciais então mostrando que as pessoas brancas elas também tem que entender o papel delas nessa história e ela foi estudar a branquitude e a hierarquia e o poder em São Paulo e ela traz esse quadro aqui ao entrevistar pessoas tão diferentes mas todas brancas a minha intenção era saber se havia alguma característica que era própria independente da classe social um mendigo na rua me disse algo muito forte quando perguntei o que ia ser branco para você ele me respondeu eu posso entrar no banheiro do shopping e meu colega preto não ela fala isso foi muito impactante na extrema pobreza a condição de ser branco ainda lhe dava algum privilégio eu não acho que isso nem de privilégio entrar no banheiro de shopping que é um lugar público é um direito qualquer um de nós deveria ter mendigo, morador de rua eu, vocês igual então não seria nem para mim um privilégio mas a gente costuma chamar de privilégio essa diferença de tratamento dentro de uma mesma condição econômica como é perverso dizer que não existe racismo frente a uma situação como essa que a gente sabe que não é só o morador de rua isso é que é uma situação extrema que passa aqui fotos do Rio de Janeiro também fotos de ocupação militar em favelas e comunidades do Rio de Janeiro aqui uma criança dentro do seu carrinho está sua mãe ali sendo revistada a gente tem aqui outras crianças com o uniforme da rede pública do Rio de Janeiro convivendo muito proximamente com esse tipo de armamento tão pesado que tipicamente fora do Brasil a gente só vê em guerras uma coisa que é realmente assustadora essa que é uma matéria também desse tempo da ocupação militar revista mochila de menino em comunidade na Penha no Rio de Janeiro essa é uma outra foto para a gente lembrar que atrás de todos os Jorge Floyd atrás dos Guilhermes do João Pedro todos esses meninos e meninas que a gente viu nos últimos tempos falecidos e assassinados tem sempre uma mãe negra que geralmente é aquela mulher que é a forte ela tem o estereótipo da que produz da que sai para trabalhar mesmo com todas as dificuldades daquela que está ali na batalha na linha de frente mas essa mulher é a que eu mais atendo nas unidades básicas de saúde onde eu sou médica de família e comunidade e elas geralmente são mulheres que ao invés desta fortaleza que ela está demonstrando nessa foto tem uma fragilidade muito grande psicológica social de usar remédio para dormir de não conseguir controlar sua pressão de não conseguir ter uma boa alimentação são mulheres que convivem com essa barbárie que a gente está colocando aqui e aí quando eu penso puxando um pouco mais essa agenda para o meu lado estou indo para o final da nossa apresentação em racismo e saúde da população negra eu tenho que reconhecer que também na saúde a gente racializa as pessoas e percebe que essas pessoas elas sofrem dentro da saúde com esses diferentes níveis de racismo quando a gente fala que tipos de racismo a gente está falando disso então de novo aqui uma construção da Crenshaw Jones no racismo estruturante que é isso que eu falei até agora sobre como se estrutura a nossa sociedade economicamente para que essas diferenças se mantenham a gente vai ter dimensões diferentes do racismo esse institucional por exemplo aqui ele fala da falta de acesso das pessoas a informação a participação ao controle social que pode ser promovido via Estado para a gente ter menos deputados menos pessoas em cargos políticos menos mulheres e homens negros nas esferas de decisão de direção de tomada de decisão a gente também tem a indisponibilidade de acesso reduzido a políticas realmente de qualidade que vai perpetuar e multiplicar essa questão material então quando a gente não tem as políticas de reparação as políticas de cotas políticas de inclusão social quando a gente está falando do racismo interpessoal a gente está falando de um outro tipo de racismo que eu vou falar mais na frente e a gente também tem o racismo internalizado esse racismo internalizado ele está aqui trabalhado em sentimentos e condutas muitas vezes sentimentos e condutas de inferioridade e superioridade que estão relacionadas a por exemplo dá para mostrar esse exemplo você está passando lá no seu feed no seu facebook no seu instagram aparece uma foto de uma criança branca de olhos azuis e loura você vai lá e dá um coraçãozinho você nem conhece a criança nunca viu a criança mas a criança é linda aí aparece uma criança negra no seu feed aí você passa a foto você já passou para pensar por que você faz isso? qual é a diferença? mesmo uma pessoa negra pode fazer isso porque muitas vezes o negro ele também sofre de uma coisa chamada auto-ódio ele aprendeu desde pequeno que aquelas características dele não são bonitas não são as melhores e ele vai reproduzir isso ele não está sendo racista tá gente porque racismo é quando você faz um ato que perpetua uma discriminação que você se beneficia se eu como pessoa negra eu faço uma coisa que uma pessoa branca faz e é racismo muitas vezes eu estou reproduzindo o racismo mas eu continuo me prejudicando dentro desse porque não demora cinco minutos para alguém vir apontar o dedo para mim e falar que eu estou sendo racista contra a minha própria raça que eu não me amo que eu me odeio que eu me detesto e a gente inclusive causa um sentimento de repulsa muito maior do que um branco tendo um ato de racismo por exemplo então reproduzir racismo é uma coisa ser racista é outra condutas de aceitação de proatividade de recusar determinadas coisas então se vem uma pessoa negra me oferecer uma coisa eu falo ah não não quero agora não mas aí vem um garçom branco me oferece uma coisa um vendedor ah do sorriso explico porque sim porque não então tem esse racismo também que é internalizado esse que a gente não vai conseguir julgar e não vai ser levado para um banco do tribunal não vai ser uma coisa que é nitidamente expressa mas que na nossa construção social quando eu compro só bonecas brancas ou compro só livros de crianças brancas ou só compro coisas que tem pessoas brancas na embalagem está ali ó nesse sentimento que é pessoal internalizado e que aí cada um de nós tem que cuidar o grande ponto hoje é esse racismo aqui ó o interpessoal que se dá por ações e omissões que estão relacionadas a falta de respeito a desconfiança a negligência em relação ao racismo e aos seus impactos e eu quero falar um pouquinho dele então o racismo interpessoal ele é definido como um preconceito e discriminação onde o preconceito são as suposições que eu vou ter sobre a pessoa só por conta das suas habilidades motivos e a intenção dos outros em relação a sua raça e a discriminação é quando eu coloco isso em prática é quando as minhas ações elas se diferenciam de acordo por causa da raça e aí eu posso ter um racismo que é mais intencional que é pensado que é provocado que é planejado quando eu escrevo uma carta quando eu faço uma gracinha com a pessoa ou pode até ser não intencional tipo saiu da minha cabeça mas imediatamente eu reconheci que tem uma coisa errada e ao invés de pedir desculpa eu começo a me justificar ah mas eu tenho um amigo negro eu tenho uma avó negra não foi bem isso que eu quis dizer foi mal entendido então atos de omissão bem como atos de falta de respeito quando eu não dou uma oportunidade pra alguém ou quando eu faço mal quando eu falho na comunicação das opções pra uma pessoa que é negra no lugar de uma pessoa branca é o racismo interpessoal quando eu pratico a suspeita quando eu sou uma recepcionista num serviço de saúde chega uma mulher negra pra mim pede pra marcar uma consulta e eu falo assim ela não deve ser uma trabalhadora formal então ela não deve precisar de atestado então ela não deve ter uma questão de tempo e deixa ela ali no cantinho esperando mas aí uma outra mulher chega pra mim e eu acho assim essa aqui tem um emprego então eu vou atender ela mais rápido porque ela vai precisar sair logo daqui isso é racismo interpessoal quando eu tenho a travessia de ruas e eu saio de um lugar porque eu tô vendo uma pessoa negra vindo correndo em minha direção e eu digo na minha cabeça justificando que a maior parte dos negros são ladrões ou são carcerários por isso é que eu saí correndo eu tô causando um ato de racismo interpessoal quando eu seguro minha bolsa perto de um menino negro ou quando eu tenho um assento vazio no transporte público tem vários assentos vazios no transporte público mas tem um uma pessoa negra e uma pessoa branca eu vou lá e sento do lado da pessoa branca nunca sento do lado da pessoa negra isso é bem comum várias pessoas negras contam sobre isso do quanto ela só senta no lugar se realmente for o último lugar ou às vezes nem sendo o último lugar as pessoas sentam do lado delas nos ônibus desvalorização aquela surpresa nossa mas você é médica doutora nossa que coisa ou a surpresa nessa competência ou o outro lado essa sufocação das aspirações você não vai conseguir isso mas por que eu não vou conseguir não sei você é muito novinha o bode expiatório então a gente tem aí uma série que está passando muito na Netflix o pessoal tem visto muito sobre essa questão daqueles meninos negros que foram acusados de ter sido estupradores lá no Central Park mas aí tem outros casos clássicos na história de homens negros que foram acusados de estupro que foram inclusive levados para a cadeira elétrica sofreram pena de morte por conta disso e também de desumanização a gente está falando aqui da brutalidade policial do abuso na esterilização por exemplo de mulheres crimes de ódio por aí vai tudo isso é racismo interpessoal gente e além desse a gente tem ouvido falar bastante nos últimos tempos também eu não vou me detalhar aqui mas a gente tem que lembrar desses tipos de racismo o recreativo que é aquele que estereotipa as pessoas negras então faz várias brincadeirinhas está sempre ali presente na nossa construção do programa de TV do filme da piada o racismo religioso por muito tempo a gente só falava de intolerância religiosa mas que a gente vê que na verdade muitas vezes são atos de racismo então agredir uma pessoa porque ela está com uma roupa de candomblé é diferente se a pessoa for branca ou se a pessoa for negra na verdade os artistas adoram ser do candomblé participam das cerimônias lá todo mundo pula sete ondinhas de Iemanjá nessa hora a intolerância ela não existe mas na hora que a intolerância é uma pessoa negra vestida com seus trajes religiosos fazendo uma cerimônia religiosa aí ele vai aparecer então mais do que intolerância a gente também tem o racismo religioso e tem o tal famoso racismo positivo quando eu elogio falando já de uma característica por exemplo física da pessoa só que na verdade eu estou desmerecendo então aquele típico assim ai mas você tem um nariz mais afiladinho seu cabelo é mais liso ou então nossa como você ficou bonita hoje que você conseguiu lavar o cabelo ele está todo perneta todo modelado é melhor do que quando você vem com cabelo black power por exemplo aquele famoso racismo que eu estou elogiando mas ao mesmo tempo eu estou desvalorizando alguma característica da pessoa no caso da saúde eu queria reforçar aqui que a gente não deve suportar e sustentar reações de racismo então se você perceber algum profissional alguma situação discriminatória no serviço de saúde a gente tem o 136 como uma forma de fazer essa denúncia né então acho que queria reforçar isso também aqui em relação à saúde queria trazer algumas datas e lembranças de momentos que a gente pode aí se mobilizar e pode se organizar não só sendo da área da saúde mas fazendo pontes intersetoriais por exemplo entre educação assistência social para pedagogia trazer para as nossas escolas trazer para os nossos outros lugares de trabalho o impacto que o racismo tem então a gente tem no Brasil uma política nacional integral de saúde da população negra está disponível aí na internet a gente tem curso sobre saúde da população negra a gente vai ter agora o dia 25 de julho que é o dia da mulher negra latino afro caribenha a gente tem o dia 27 de outubro que é um dia de mobilização para a saúde da população negra deixei esse aqui por último porque foi no dia 28 de maio esse dia de redução de mortalidade materna no mundo e no Brasil não é diferente aqui as mulheres que mais tem morrido por óbito materno são as mulheres negras muitas vezes por falha de pré-natal por falha na relação de cuidado que o sistema de saúde tem com essas mulheres e nesse momento da pandemia da covid-19 não tem sido diferente a gente tem visto no Brasil mais mortes entre as mulheres grávidas e as mulheres puérperas e essas mulheres quando a gente vai pegar os dados estatísticos elas são muitas vezes negras então a gente precisa estudar mais isso entender e compreender esse fenômeno então para terminar eu trouxe essa imagem porque independente do tom de pele da idade independente de ser mulher de ser homem de ser transgênero de ser gay de ter uma orientação sexual variada todas essas pessoas em graus diferentes elas sofrem racismo e o que a gente quer quando a gente está falando disso não é colocar ninguém preso não é ficar apontando o dedo para ninguém é que a gente evolua como sociedade para que todos tenham uma vida longa com saúde e sem racismo o Jirema Werneck que é uma médica negra lá do Rio de Janeiro da ONG Crioula ela faz uma fala sensacional sobre isso ela fala que se um dia a gente conseguir ter equidade na sociedade onde as pessoas negras não vivenciem mais o racismo significa que todas as pessoas vão estar muito bem porque se uma pessoa branca uma pessoa negra já estão em escalas diferentes e eu elevo o padrão de qualidade de vida das pessoas negras com certeza o padrão de vida de todo mundo foi elevado então não tem esse medo de inverter supremacia racial não existe isso não tem como as pessoas brancas serem escravizadas por 200 anos e sofrerem todo esse processo esse acúmulo histórico a gente não tem que ter medo de falar de racismo e perder as nossas posições ou privilégios seja uma pessoa de pele mais clara seja uma pessoa realmente branca a gente tem que falar sobre isso para que toda a nossa qualidade de vida melhore então muito obrigada esse é meu e-mail se alguém precisar falar comigo também estou nas redes sociais aí no Instagram Denise com o Z Ornelas arroba Denise com o Z Ornelas e estou aqui disponível para a gente bater um papo e conversar aí sobre tudo que a gente falou pode deixar? isso tá bom o que eu bote o primeiro quadro lá que é da aula deixa qual que você acha mais interessante deixar acho que a gente bota o primeiro né que está falando da aula tem o nome da Uninove fica tudo bonitinho aí Denise eu vou aplaudir porque você não imagina esse celular eu estou com dois celulares hoje acho que os dois já passaram de mil mensagens nossa e só para você ter ideia nós estamos com mais de 17 mil alunos assistindo com a com muitos assistindo com a família então a audiência está altíssima realmente é um tema importantíssimo as pessoas estão elogiando demais ter você aqui junto estava conversando com a Carla agora que bom a sua colega a gente vai tentar marcar uma vez por semana vamos trazer mais convidados negros e negras a gente tem que desmicificar e combater de fato o racismo em qualquer intolerância seja ela qual for tem uma aluna do serviço social que mandou uma pergunta ela não quer se identificar tudo bem e ela quer comentar o seguinte ela foi vendida o pai vendeu ela para o tráfico aí ela foi ela foi enganada chegou aqui para o seu que era um casamento o moço era traficante bateu demais nela acabou ela já tinha 16 ou 17 anos foi morar nas ruas com duas meninas aí ela foi acolhida numa casa de mulheres e nesse período a casa de mulheres investiu hoje ela é aluna de serviço social tem um novo relacionamento já tem outro nenê a vida dela deslanchou mas foi só ao entrar na universidade fazer o curso de social que ela se identificou como negra aí ela entendeu que tantos avós e bisavós eram negros que ela tem também na história dela traços indígenas e que ela não se reconhecia porque na família era um racismo podemos chamar velado e aí ela era considerada um jambo como você acabou dizendo então eu acho que é um relato muito e tem outros alunos aqui também escrevendo que na sua origem também tiveram os avós que eram negros e tentaram misturar a raça para que eles também não sofressem preconceito tentaram fazer essa coisa de branquear é isso o nome correto? Isso, é embranquecimento embranquecimento então assim são vários testemunhos várias falas e também uma das perguntas muito comum que está vindo agora qual é a nomenclatura correta de falar? Mulher negra mulher preta ou mulher afrodescendente? Então começar falando pela história da Luna a gente fica muito tocada com o seu testemunho que é uma história que se repete a gente que atende mulheres vítimas de violências diversas muitas vezes elas chegam para a gente se elas não falam diretamente que sofreram essa violência demora algumas consultas demora a gente criar um vínculo para que elas falem sobre isso e consigam expressar que o sofrimento delas vem disso essa história ela traz dois elementos importantes para mim uma naturalização dessa violência então muitas vezes as famílias negras elas são realmente alvo dessa perpetuação da violência dentro da própria família porque foram tão desumanizadas foram tão animalizadas ao longo da história que é considerado de alguma forma naquelas famílias um estigma da própria família então vender um filho mandar para a casa de alguém para trabalhar com uma empregada doméstica bem novinho é visto até como uma oportunidade daquela pessoa sair daquela situação que está vivendo e muitas vezes isso é muito doloroso para essas famílias no contexto de doar de dar de vender o filho mas muitas vezes a gente não identifica isso como um sofrimento a gente identifica como uma crueldade principalmente dos pais então a gente vê como uma forma de violência e perpetuação e a outra história que você estava falando da questão da podia ter colocado ali como um dos tipos de racismo existe o racismo também intrafamiliar né então às vezes essas famílias elas interraciais a parte da família que é branca ela provoca situações de racismo de estresse racial o tempo inteiro e essas crianças que elas são pardas elas são mestiças elas não se identificam nem com a família completamente do pai nem com a família completamente da mãe e elas ficam nesse não lugar no não pertencimento então muitas vezes é realmente quando elas crescem elas vão pra rua e vão tendo várias experiências que elas começam a se descobrir e entender o que é essa racialização que fazia com que na casa dos avós brancos elas fossem quase brancas na casa dos negros elas não fossem tão pretas assim pra pertencer àquele mesmo espaço então tem essas questões sobre a pauta do dia afrodescendente preto e negro né a gente teve aí recentemente o Babu no Big Brother falando todo aquele discurso sobre a palavra negro que ela tinha uma origem grega e que ela carregava um significado negativo e tudo mais primeiro pra gente esclarecer isso assim isso não é totalmente verdade uma parte do que ele falou é em relação principalmente a etimologia da palavra tá errada a palavra negro ela vem de um radical de latim que tem a ver realmente com ser escuro né com a com a cor com a pigmentação e não necessariamente com nenhuma conotação racial negativa isso foi uma construção social histórica humana né então não tem essa parte da fala dele que justifique que realmente a palavra negra ela tenha que ser expurgada seja uma palavra ruim por outro lado nos Estados Unidos e ele é muito partidário né assim do movimento negro ele admira muito o movimento negro americano deu pra vir pelas falas dele pelas coisas que ele constrói né a construção sobre usar a palavra black preto né como cor ela é bem diferente do que foi feito aqui no Brasil porque diferente dos Estados Unidos onde a gente teve esse processo de segregação racial o apartheid de fato na legislação por escrito aqui no Brasil como eu mostrei pra vocês isso foi velado isso aconteceu também não precisava de ter um apartheid legislatório porque né ninguém escreveu que não podia entrar preto como eu mostrei dizia que podia entrar mais branco mas esse processo da miscigenação e da eugenia ele foi realmente um processo institucionalizado na educação na saúde como a gente viu em vários outros aspectos por exemplo na educação a gente teve leis que pós abolição da escravatura não permitiam que as pessoas negras pudessem acessar o ensino nem o ensino público né básico então assim houve proibições específicas que as pessoas não acessassem então aqui quando o movimento negro unificado lá na década de 60 começo da década de 70 começa a discutir sobre como organizar o movimento negro e se unificar pra fazer essa mudança de discussão de legislação né não caiu do céu o estatuto de equidade racial não caiu do céu as leis que a gente tem hoje sobre essas questões raciais isso tudo foi luta e foi conquista o movimento negro unificado ele entendeu que essa história da eugenia essa história da miscigenação ele tinha produzido uma maioria de pessoas que assim como eu assim como vários de vocês que estão assistindo de cara não iam se identificar como negros mas nunca vão se identificar como brancos porque se eu disser que sou branca as pessoas vão rir na minha cara então esse esse reconhecimento principalmente das pessoas escuras de pele mais escura que são as que gostam de ser chamadas de preta né eu adoraria essa chamada de preta porque eu não gosto mesmo de você falar que eu sou parda eu sou mulher nisso parece que eu não tenho um lugar nisso mas essas pessoas que realmente avalisavam esse movimento elas colocavam que a nossa beleza negra aqui o nosso Black Panthers o nosso o nosso movimento pelos direitos civis ele tinha que se estender também para essas pessoas que ficavam nesse não lugar que não eram brancas e que não seriam classificadas naturalmente como pretas de pele retinta então a gente no Brasil tem um processo que a gente chama de colorismo a gente sabe e a gente tem que reconhecer sempre que uma pessoa negra de pele mais escura ela vai ter menos oportunidades isso em qualquer estatística a gente vai ver quem está morrendo mais por Covid dentro da população negra são os pretos de pele mais escura mas os pardos eles morrem mais do que as pessoas brancas por quê? porque estão nas periferias porque tem menos acesso ao TI porque tem mais comorbidade porque tem menos capacidade de ficar em casa e capacidade não estou falando de possibilidade estou falando de conjunto social que me permite fazer a quarentena que me permite fazer o isolamento social quem é que é porteiro nesse país gente? quem é que é empregada doméstica? quem é que é faxineiro no hospital? vamos pensar nisso? porque a gente fala muito desses trabalhos que são visíveis porteiro, motorista até a própria faxineira que está ali na casa das pessoas mas a gente fala pouco dessas pessoas ocultas quem é que está numa charifada do hospital carregando caixa? para continuar funcionando a sociedade quem é que está limpando a delegacia? para continuar funcionando a sociedade quem é que está limpando o chão no quartel? quem é que está cuidando dos órgãos públicos? são pessoas brancas? não são essas pessoas são as que tem que sair de casa todos os dias mesmo quando são funcionárias públicas elas não vão ter home office esse é o tipo de trabalho que não me permite fazer uma distinção entre quem que me permite na verdade fazer uma distinção entre quem pode por exemplo numa quarentena se isolar e pegar menos o vírus de quem não vai então quando eu olho para tudo isso no Brasil o movimento negro ele escolheu se unificar como a palavra negro juntando pretos e juntando pardos sem desmerecer nenhuma das partes reconhecendo que sim existe um processo racial que faz com que as pessoas pretas de pele escura sofram muito mais racismo tenham menos acesso à educação sejam consideradas mais feias mais brutas etc, etc, etc para ser um negro bonito para ser um preto bonito tem que ser magro ter narizes com traços finos não é isso que a gente vê? então o movimento negro daqui escolheu isso individualmente eu, você as pessoas com quem a gente está falando elas podem escolher se elas querem ser chamadas de pretas, de negras o que elas preferem mas como movimento quando a gente constrói só o movimento preto a gente estaria apagando a história desse país e a gente estaria excluindo essas pessoas também desse debate então o movimento no Brasil é um movimento negro sim a palavra preta também tem conotações ruins muitas vezes tem um outro vídeo não sei se você viu Viviane do Quebrando o Tabu com um professor nigeriano que fala um pouco sobre isso o Quebrando o Tabu sempre requente esse vídeo desde 2016 e ele fala que no Brasil coisas pretas elas são associadas a coisas boas grana preta e que coisas ruins são negras então mercado negro mas ele desconhece muitas vezes a etimologia de outras questões que se falam de preto por exemplo a clássica é preto quando não caga na entrada cada cada então não tem essa diferença entre preto e negro aqui na verdade infelizmente preto não é só cor e negro não é movimento e aí a gente precisa primeiro respeitar as pessoas que pensam diferente da gente a gente nunca vai falar da pessoa em terceira pessoa sem perguntar pra ela como ela quer se identificar e mais importante que isso tanto nos formulários de autoatendimento nesses preenchimentos de documento o que vale no Brasil é a regra da autoidentificação se eu falo que eu sou branca e eu sou preta dane-se a pessoa que está me entrevistando ela tem que colocar lá que eu sou ou que eu falei isso causa problemas causa problemas mas é numa imensa minoria o que a gente precisa fazer na verdade é investir em letramento racial investir pra que as crianças na escola entendam qual é a perspectiva de autoidentificação por que a gente usa essas categorias analíticas por que é preto pardo branco indígena amarelo isso que a gente precisa de mais letramento não de aulinha show na televisão que faz com que a gente fique duvidando das histórias e desrespeitando muitas vezes uma coisa que a gente nem conhece tem aqui uma aluna que ela quer tem muitas mensagens a gente vai tentar organizar nós temos um bom tempo aqui tem uma aluna que ela quer muito que eu fale com você ela se chama o nome dela é Daisy ela é uma aluna negra ela mora ela diz assim moro em Paraisópolis sou negra estou emocionada vendo uma médica falar uma médica negra empoderada e aí ela queria dizer que ela está amando está emocionada e como ela diz como é triste o próprio negro ter o preconceito com ele mesmo sempre digo que ama a minha cor então assim e tem um outro aluno vou fazer duas ou três porque aí a gente vai vai dentro dos blocos tem um aluno Helio que ele até pôs no Facebook que ele adora os encontros só fica triste porque eu nunca leio a pergunta dele é o aluno Wellington ele é de letras lá de Santo Amaro até passei para você no teu WhatsApp o que a doutora acha da atitude do Sérgio de Camargo excluindo as biografias de pessoas importantes para histórias dos negros no Brasil não acha que com esse comportamento ele está sendo racista com ele próprio negando a própria raça e uma outra pergunta aqui tem alunos que estão tanto tempo em mente putendo cabelos negros e a cor escura ele sobe muito preconceito tem uma aluna dizendo que ela foi entrar no prédio dava a ela o marido o marido é branco ela era negra e chega lá ela foi barrada pedindo todos os documentos possíveis para ela e quando o marido foi branco entrou no prédio sem nenhuma dificuldade então são muitos relatos de alunos que sofrem preconceito no dia a dia na fila de supermercado no ônibus e até na escola e aproveito essa para fazer uma terceira que uma aluna perguntou se essa sua trajetória de fazer medicina se você sofreu preconceito e você teve que lutar contra isso tá bem muita pergunta vamos organizar aqui começando pela questão do auto-ódio da Simone a primeira pergunta e o Jefferson que falou da questão do Sérgio assim como eu coloquei na minha fala as pessoas negras elas não provocam racismo na verdade elas reproduzem racismo e uma das formas da gente ver isso é inclusive o Hélio o Hélio não o Sérgio ser colocado justamente como uma pessoa eu podia falar do Hélio Bolsonaro também que é o deputado lá do Rio de Janeiro que pratica mais ou menos a mesma coisa eles na verdade perente nas pessoas brancas quando elas querem usá-los mostrando que eles são exemplos de pessoas que são negras mais evoluídas porque conseguiram entender né esse contexto político enfim se posicionar do lado que eles consideram correto eles são os primeiros a serem atacados por todos os outros brancos né então eles são reconhecidos como capitão do mato aí se xinga se desrespeita se fala de um jeito que não se fala em geral de pessoas brancas que tomam uma posição racista por exemplo então eles não estão se beneficiando daquilo eles estão vivendo na verdade um processo onde estruturalmente eles estão sendo utilizados assim como as mulheres que eram levadas para dentro da casa grande da família elas eram vistas muitas vezes pelas mulheres que ficavam na senzala como mulheres privilegiadas entre aspas porque elas estavam vivendo melhor estavam tendo acesso a comida elas eram então muitas vezes agraciadas entre aspas por essa preferência dos seus patrões ou então elas eram as fofoqueiras que contavam quem eram aquelas escravas as mulheres escravizadas preferidas que ficavam na senzala para as senhoras isso muito o filme 12 anos de escravidão mostra né então como as mulheres escravizadas elas eram vítimas de violência sexual por senhores e aí depois elas levavam o castigo da senhora da casa grande porque a senhora da casa grande sabia que aquela mulher e culpabilizava ela pela violência sexual que ela tinha sofrido do marido que era o senhor da casa grande e às vezes tinham negros que faziam esse processo tanto de ser o capitão do mato de catar os negros que eram fugidos quanto essas mulheres que às vezes ficavam dentro da casa grande e falavam dessas mulheres da senzala também para as suas senhoras então se jogar negro contra negro não é uma história nova na história do nosso país usar essas pessoas politicamente seja no governo Trump seja no governo Bolsonaro enfim para que elas sejam tokens que a gente fala que elas sejam ícones de mostrar que os negros não são todos iguais é muito uma estratégia é uma política muito comum infelizmente a gente sabe que as pessoas negras elas têm um auto-ódio muito grande muitas vezes como a Simone colocou na pergunta porque elas foram ensinadas a isso ninguém nasce se odiando ninguém nasce e se olha no espelho e reza no outro dia para Deus de noite acordar branco isso é ensinado porque você sofre porque você ouve coisas ruins você vê coisas ruins o tempo todo você não precisa nem ter isso na sua família você liga a televisão e na década de 80 era uma desgraça os programas humorísticos principalmente o negro era sempre associado ao que era ruim era o malandro era o ladrão era o preguiçoso era o cachaceiro várias vezes assim se analisam como é que eram os quadros dos trapalhões por exemplo na década de 80 quem era o Mussum na década de 80 dos trapalhões o Didi e o Dedé eles faziam um monte de armação mas eles sempre se davam bem e o Mussum como é que ele terminava nas histórias por exemplo então essa é uma construção social que ela vai além do que eu penso do que eu acho sobre o Sérgio infelizmente eu acho que ele está cumprindo um papel histórico que vários outros negros já cumpriram ao longo dessa história contra o seu próprio povo quando ele apaga a história de zumbi quando ele apaga a história de Dandara quando ele tira e quando ele faz essas ameaças em relação à questão de ser contra as políticas de cota e a revisão disso em 2022 mas eu não odeio ele mais do que eu odeio uma pessoa branca que faz isso eu não posso achar que ele é pior do que um branco que reproduz racismo o tempo inteiro então eu reconheço a limitação dele entendo que as pessoas negras elas são diferentes entre si vão ter pessoas que vão ter posições completamente diametralmente opostas às minhas e eu vou respeitar e vou dialogar com essas pessoas do mesmo jeito que eu digo que toda pessoa branca também tem direito me decepciona me entristece é uma coisa que me faz mal sim mas faz parte também dessa construção social da diversidade que nós somos então ser mais intolerante com o Sérgio do que qualquer outro político que faça essas mesmas aberrações não me parece uma coisa que também não seria também produtora de mais racismo então ser uns contra os outros não existe para mim bom a outra pergunta foi colocada a terceira que você fez foi sobre a sua trajetória e a outra foi da Deise que mora em Paraisópolis que ela é Deise falou da questão do auto-ódio que bom que você ama a sua curra você falou das considerações dos alunos sobre a questão de entrada em prédios de discriminação isso é constante gente eu posso dizer que lá no Rio de Janeiro eu sofria menos racismo do que aqui em São Paulo em que medida o Rio de Janeiro como a gente viu é uma cidade que tem muito muita miscigenação mesmo então dependendo dos lugares que você frequenta isso é meio que misturado mesmo não é um racismo cordial digamos mas é um racismo que ele é ele aparece de um jeito diferente não sei explicar bem lá você é maltratado numa loja você é maltratado porque você está de chinelo isso acontece em pontos específicos talvez assim da Zona Sul no resto é tudo muito misturado e aí tem uma segregação que é lugar de pobre e lugar de rico e que as pessoas meio que respeitam mas quando está na praia está todo mundo junto mas a questão da bolsa da carteira vai ser sempre igual em qualquer lugar que a gente esteja então na faculdade de medicina eu entrei na faculdade de 2001 eu entrei na faculdade por vestibular regular então na minha época na faculdade federal universidade federal feminense não existiam cotas eu contei para vocês eu sou de Duque de Caxias então meus pais eles fizeram muito esforço para que eu tivesse acesso a uma escola particular na minha primeira infância minha mãe era professora inclusive de uma dessas escolas que eu estudei posteriormente eu fui bolsista e tem toda uma história para contar sobre isso também de discriminação e preconceito mas vou ficar por aqui só contando que teve esse episódio mas enfim concluí o ensino fundamental naquela época que era primário e ginasial concluí o primeiro grau numa escola particular e consegui passar num vestibulinho para uma escola técnica federal no Rio de Janeiro então eu com 14 anos pegava um ônibus às 4 horas 5 e meia da manhã no máximo para poder chegar na escola às 7 lá na Federal de Química que ficava na Tijuca que era um bairro do Rio e passava o dia lá estudando e voltava para casa e foi a melhor experiência que eu tive na minha vida porque isso me fez conhecer pessoas de lugares diferentes de cidades diferentes de religiões diferentes de bairros diferentes e aquela diversidade toda ela só me ensinou muito e eu aprendi muito ali e eu aprendi que eu podia estar em qualquer lugar que eu quisesse de fato então aqueles 4 anos de escola técnica foram fundamentais para mim eu me vi como uma pessoa que tinha conseguido furar já o lugar do sistema e eu no início eu nem queria fazer medicina eu queria fazer biotecnologia eu queria fazer pesquisa e meu pai falava não, você tem que fazer medicina você tem que fazer medicina você tem que fazer medicina e durante o ensino médio eu percebi que realmente fazer medicina podia dar uma mudança completa na minha carreira na minha capacidade profissional ali eu tinha uma minha tia que era irmã do meu pai que era médica e tinha sido assim todos os irmãos tinham trabalhado para conseguir pagar a faculdade privada dessa minha tia e ela depois ajudava os irmãos hoje ela está lá no interior da Bahia numa cidade chamada Tapiramutá enfim mas eu tinha ela também como modelo então assim para mim era possível uma mulher negra ser médica com esforço com sacrifício mas era possível então eu reconheço que isso foram vantagens assim que eu tive para poder visualizar e passei no meu vestibular de forma regular em 2001 acho que isso talvez faz com que a minha experiência raciada na universidade ela seja um pouco diferente por mais que eu fosse minoria dentro da universidade sempre fui na minha turma como eu estou dizendo de 80 tinham 2 ou 3 que eram identificados negros o racismo ele sempre se manifestou de uma forma recreativa velada com piada mas nunca era uma coisa direta assim porque as pessoas de alguma forma ali se respeitavam intelectualmente até pela questão da meritocracia então todos passamos no vestibular todos somos inteligentes e modéstia a parte eu sempre tive uma capacidade intelectual que me deixava muito confortável para não me sentir exposta não me sentir inferiorizada os meus pais valorizavam muito isso acho que eu tenho muita sorte de ter tido dois pais que me elevaram a autoestima o tempo inteiro então eu sofria com esses atos de racismo mas eu combatia eu acho que a minha resposta para isso foi dar uma militância que eu sei que não é todo mundo que consegue gente não estou cobrando ninguém não estou querendo me colocar aqui como mulher fantástica não estou reconhecendo na verdade as possibilidades que eu tive e essa militância ela só cresceu durante a faculdade e cresceu mais aí sim quando vieram as cotas porque eu como médica como mulher médica estava me formando médica eu tive muitas vezes que defender os meus colegas que estavam entrando pelas cotas mostrando que eles não eram inferiores a mim e não deixando com que as pessoas falassem tá vendo falando de tal conseguiu por que você conseguiria não conseguiria a Denise conseguiu entrar no vestibular comum por que você não conseguiu você tem que usar a cota e eu tinha que fazer o processo contrário de defender esses colegas às vezes no próprio diretório acadêmico eu lembro de uma situação que é bem emblemática hoje a gente fala sobre isso com mais tranquilidade mas na época os meninos produziram algumas músicas racistas pra falar dos cotistas da universidade estadual do Rio de Janeiro chamando de macaco volta pra Nigéria não sei o que e tal eles chegaram e queriam usar a cota do diretório na Xerox pra imprimir essas músicas eu falei vocês não vão fazer isso como assim não vai fazer isso não, vocês não vão fazer isso era a coordenadora geral do centro acadêmico na época vocês não vão fazer isso por que não vai fazer isso porque isso é racismo você tá maluca tá chamando a gente de racista sim, estou chamando vocês de racista aí chama a reunião do diretório acadêmico mobiliza a faculdade inteira era um pedacinho entende? uma coisa muito simples mas que a gente faz pensando que tem que mudar de alguma forma a sociedade hoje isso é muito mais tranquilo de fazer mas há 20 anos atrás olha foi uma briga das boas então na minha trajetória como estudante não eu posso dizer assim que diretamente esses atos eram muito mais velados tinham professores negros na minha faculdade aí eles eram racializados então o professor de histologia era chamado de negresco por exemplo tinha sempre uma piada ou outra a gente combatia isso a gente se colocava posso dizer como médica eu sofri mais racismo assim muito recorrentemente nas equipes onde eu trabalhei às vezes até pelos próprios pacientes né os pacientes chegavam para abrir a porta do consultório ah, você é a enfermeira Carol? não eu sou a doutora Denise ah, tá e a enfermeira Carol era loura de olhos claros e eu era médica então quando os cubanos os médicos cubanos vieram para o Brasil alguns pacientes perguntaram se eu era cubana né dependendo do dia se eu tivesse mais mal arrumado cabelo mais bagunçado aí eu não era nem a enfermeira eu era agente comunitário eu era técnica de enfermagem uma das últimas situações que eu vivi foi fazer uma visita para um médico que eu era supervisora dele e eu fui mandei para ele uma mensagem assim tipo, estou chegando estou aqui na porta posso entrar? e ele falou assim pode tipo, isso não passou três segundos, gente entre eu entrar e eu mandar mensagem no WhatsApp e entrar eu entrei ele virou para mim e falou assim o que a senhora quer? aí eu olhei para a cara dele e eu falei não entendi não, se é tem que esperar porque eu vou receber minha supervisora agora então ele achou que eu era paciente então eu entrava na unidade então isso é comum né de acontecer ainda hoje como médica né e eu não acho assim eu levo para um outro lado assim eu levo para o lado da pedagogia e da educação e tento sempre problematizar isso se eu me sentir constrangida humilhada de alguma forma inferiorizada eu vou responder à altura e vou tomar as medidas legais mas na maior parte das vezes eu entendo que isso é um processo quase como uma missão assim um processo educativo de me colocar e eu sei que isso dá né pano para manga aí para a gente discutir tem aqui a Luna Landila ela é uma aluna negra também lá de Paraisópolis e ela disse que sempre ela passou por um processo sou Landila estou no quarto semestre de farmácia hoje é meu segundo dia de palestra estou amando parabéns a Uninove nossa me vejo nesse quadro e eu quanto mais jovem me achava feia tenho o rosto bastante expressivo olhos nariz e os lábios maiores volumosos cabelo afro e sempre me achei feia cabelo duro etc tem até a música negra do cabelo duro pois outrora não se tinha valor essas características eu era às vezes criticada sofria bullying de zóio grande de sapo põe picudo e cabelo duro hoje depois de me aceitar me acho linda me amando e aí ela está se sentindo empoderada ela queria estar esse testemunho aqui tem uma outra aluna a Eliane Coutrin ela é aluna de direito ela é uma mulher negra empoderada ela diz tem 49 anos ela está te parabenizando Denise e ela pergunta assim você acha que somente através da desculpação construção de um racismo estrutural os negros terão espaço social em todos os aspectos tá primeiro problema você e uma outra coisa que tem muitas perguntas e a gente aqui a gente não tem medo de falar de qualquer assunto é sobre a questão de cota eu recebi mais de mil mensagens usando as duas apenas uma pessoa que não não sei o nome não se identificou e disse que ela acha que isso é um vitimismo porque não precisa de cota porque teve o Joaquim Barbosa que chegou até lá então acho que podia falar um pouquinho da meritocracia é importante a gente falar sempre acho que é fundamental então primeiro falando assim acho que a questão da construção estética ela é fundamental na história do movimento negro americano e também do movimento negro brasileiro quando a gente não conhece essas histórias parece que essa questão do embelezamento da autovalorização ela é apenas uma questão de marketing ou um lançamento para poder pegar o nosso dinheiro está muito na moda falar de black money está muito na moda falar que as empresas elas estão querendo fazer essa coisa da lacração estão se aproveitando do momento mas isso não vem só desse movimento financeiro não vem só da questão do marketing não isso tem a ver muito com uma construção com uma perspectiva das pessoas negras que perceberam que para a gente se amar de fato para a gente poder e acho que um pouco disso do que eu falo hoje tem a ver com a história do meu pai meu pai era um homem negro na década de 60, 70 com seus 20, 30 anos então ele viveu essa efervescência do movimento black brasileiro também e tudo mais e acho que isso se transmite a gente transmite isso para os nossos filhos e não só para os nossos filhos quando estou falando assim negros meus filhos brancos eu incentivo eles a amarem a respeitarem a valorizarem esses traços e isso é um processo constante isso não é um processo que se encerra em algum momento da vida é comprando livro é vendo filmes positivos é mostrando um ao outro lado porque se você só vai ver na televisão preto como bandido preto como empregada doméstica preto como a tia Anastácia você vai ter que referência de amor de orgulho de amor próprio então quando a gente se arruma às vezes para sair na rua muitas vezes é para se proteger do racismo é porque a gente quer estar aparentando uma situação de que a gente não é o mendigo que a gente não é o morador de rua que a gente não é o pobre coitado para que as pessoas nos respeitem isso muitas vezes até nos férios eu ouvi várias pessoas negras falando né tipo se o racismo acabasse o que ele queria fazer queria andar de chinelo de cabelo bagunçado queria ter esse privilégio que as pessoas brancas tem de não se arrumar tanto de não passar perfume toda hora todo mundo tem aquela história da mãe preta que sempre fala passa o hidratante nessa perna cuida desse cabelo se arruma direito não sai de qualquer jeito além de tudo que a gente já sabe leva a carteira de trabalho leva o documento não volta tarde blá 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 mas assim eu acho que a questão do auto empoderamento da estética ela tem que ser mais até valorizada no nosso discurso oficial muitas vezes a gente fica só no superficial né e não valoriza isso porque a questão estética ela também tem uma questão muito grande a ver com saúde então passar um alisante no cabelo até ele ficar com o couro cabeludo todo machucado manter o cabelo preso o tempo todo molhado passar um monte de creme não botar o cabelo afro pra jogo tudo isso faz com que as pessoas se sintam piores tenham machucado se tenham dor né de tanto prender o cabelo tem aquela alopecia que a gente chama de tração aquelas falhas imensas no couro cabeludo que até a Naomi Campbell uma modelo super linda famosa sofreu com isso que alisou tanto o cabelo botou tanto enlace e era pesado os que ela usava que ela tinha tem várias falhas assim né da questão da tração então não é só uma questão de empoderamento pra você ficar bonito é também pra você cuidar da sua saúde né então o negro tem que usar filtro solar sim é mentira que o negro não tem câncer de pele tem que usar pele preta se queima queima sim preto envelhece envelhece sim tá fica com mancha fica com mancha sim então não tem essa coisa de que todo preto tem a pele linda maravilhosa só preto só com 70 pinta não existe isso né claro que a gente tem vantagens estruturais em relação a pele ser mais bonita nem nada tem mas não é uniforme pra todo mundo e a gente tem que se cuidar mesmo a gente tem que se amar mesmo né então tem que ter produto pra gente sim tem que ter a gente nas propagandas tudo isso faz parte desse reconhecimento que você tem das suas características também como bonitas hoje né que bom que tomara que muita gente tenha também sobre mérito eu poderia ser uma pessoa que fosse aí né tipo falando do meu mérito pessoal então foi meu esforço e esforço dos meus pais que me levaram até onde eu estou e não é verdade eu falei várias vezes aqui do quanto eu acho que esse conjunto de oportunidades que eu tive teve a ver com reconhecimentos mais diversos inclusive do acesso à educação tudo pra minha família na minha concepção começa quando os meus pais eles vão fazer a faculdade de pedagogia e aí eles têm a oportunidade de entender o que que é valorizar uma criança o discurso de uma criança a capacidade crítica de uma criança a autonomia de uma criança então eu via desde muito cedo com meu pai jornal na televisão eu lembro com oito anos de idade eu participei vivenciei o processo de eleições primeiras eleições democráticas do Brasil pós a ditadura e meu pai conversava sobre isso comigo a gente conversava sobre quem era o Brizola a gente conversava sobre quem era Darcy Ribeiro qual era a diferença de ter CIEP de ter escola pública então essas que e até mesmo na escola privada que eu tive acesso apesar de ser uma escola religiosa era uma escola de irmãs franciscanas então eu me lembro muito bem das campanhas da CNBB da Confederação Nacional de Bispos do Brasil que é uma entidade muito respeitada e que traz sempre esse recorte social do povo brasileiro das campanhas do Betinho na década de 90 eu tenho uma origem também a família por parte de pai negra a minha avó Raimunda ela era do Candomblé tinha uma outra construção mas a minha família branca era uma família metodista e na igreja metodista no Rio de Janeiro principalmente ali em Duque de Caxias existiam muitas pessoas negras empoderadas que tinham vivências políticas diferentes então eu me lembro de Benedita da Silva ter ido na minha igreja fazer pregação quando eu era pequena ter visto aquela mulher como deputada federal aos oito anos de idade falando eu lembro de várias tinha uma família especificamente na minha igreja da Dona Maria da Glória que ela tinha vários filhos o Francisco, o José, o Nelson que eram pastores metodistas e que foram para a Carolina do Sul nos Estados Unidos fizeram intercâmbios traziam histórias eu lembro de várias famílias negras ali que tinham tido oportunidades de se aproximar da discussão racial mesmo que não fosse dentro da religião afro-brasileira das matrizes de religiões afro-brasileiras do ecumenismo então assim eu tive um caldo e eu queria muito que todas as crianças negras pudessem ter esse acesso eu luto muito para que isso seja real porque eu sei que é esse caldo de cultura esse caldo de crescimento que faz com que a gente tenha essa oportunidade então é mérito meu sozinho não é é mérito da minha comunidade é mérito de todo mundo que de alguma forma colaborou para que a igreja metodista para que a escola católica para que a família do meu pai tivesse essa oportunidade de ter informação de ter educação porque se eu não tivesse isso eu não era quem eu sou hoje e aí quando a gente pensa em mérito em relação a vitimismo tipo você que está na sua casa que teve comida desde que você nasceu que teve alguém para te levar para o balé para o judô para a natação que teve alguém que fizesse a lução de casa junto com você que te explicasse que teve o professor da escola que era parecido com você e você podia usar como exemplo isso não é mérito seu isso não é mérito só da sua comunidade isso é mérito inclusive dessas pessoas que eu falei mas também daquelas que estavam lá nos bastidores da faxineira que estava limpando a sua escola do motorista do transporte público ou do transporte privado que te levou até a sua escola que propiciou que a sua academia estivesse aberta isso é mérito da comunidade da sociedade então quando a gente fala de meritocracia é muito fácil a gente ir para um discurso de que todo mundo geneticamente você falou né doutora todo mundo é igual todo mundo tem as mesmas capacidades mas e o ambiental e a epigenética e aquilo que ficou na construção do ligar ou desligar os seus genes inclusive então é fácil falar de preguiça quando você não tem que trabalhar de noite entregando comida e assistir a aula online lá do seu curso que você está fazendo noturno quando você pode fazer home office e continuar estudando enquanto as pessoas que você está na sua casa estão preocupadas você está preocupada porque elas estão saindo para trabalhar e elas podem ficar doentes então meritocracia ela é com certeza é válido mas de pessoas que estão de condições iguais para condições iguais quando a gente tem disparidades e eu estou muito abaixo de você e você está muito acima de mim nas condições de partida meritocracia é você ou se rebaixar ou eu subir até seu ponto para que a gente parta do mesmo lugar então quando você não reconhece que o outro ele tem desvantagem e acha que a sua vantagem é só porque você conseguiu passar na nota e não ver nada que estava em volta para fazer você chegar onde você chegou desculpa não é mérito seu não foi mérito só dos seus pais não foi mérito só da sua família então isso é um processo histórico muito bem e um dos alunos que fez essa pergunta ele até ele comenta pergunta para você se você conhece um vídeo do pastor Wesley Ross que faz essa pregação errada do vitimismo enfim tem aqui a professora Juliana Francine é uma assistente social negra mestre em psicologia social ela está assistindo você também está adorando e achando importantíssimo ter encontros para a gente falar sobre racismo esses aspectos que vidras negras importam e ela faz também reforçando a sua fala para esse aluno que comentou sobre o Joaquim Barbosa ela fala assim o Joaquim Barbosa é um dos maiores estudiosos sobre política de ações afirmativas no Brasil sua tese é ações afirmativas e tem três livros publicados sobre o tema pede para aluno ou aluno que não se identificou também ler para aprofundar o tema a professora que está aqui é uma pessoa muito preparada é um grande orgulho ter profissionais negras discutindo um tema tão importante com tanta competência professora Juliana Francine vamos convidá-la também aqui para o nosso encontro que é muito importante a gente até depois fazemos uma mesa aqui um painel para a gente poder conversar tem um outro aluno que comenta que a sociedade é tão racista que ela tem dois pés e duas medidas quando tem na mesma equipe brancos e negros quando o negro erra muitas vezes o rigor é muito maior do que com o branco tudo isso são modos claros de racismo o nome dele é Evandro tem aqui a Luna Rita de Cássia ela manda uma foto que ela demorou muito tempo para aceitar que ela era bonita e seus cabelos também ela passou por esse período se aceitando e tem orgulho de ser negra tem aqui uma outra pergunta da Fabiana sobre as cotas para os negros e partos em vestibulares ao meu ver isso é uma forma de diferenciá-los promover a equidade nem todos são iguais por isso que o ponto de partida deve ser diferente e aí ela está participando achando o tema ótimo não é assim são só elogios querem que você retorne muito 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 tem uma outra aluna eu sou gêniva e faço administração lá em Guarulhos sou bem branquela porém tenho cabelos e traços negros branquela você escreveu como você escreveu lá é também complicado porque não me sinto aceita nem por brancos e nem por negros quando eu vou defender o movimento negro eu não sou aceita porque disse que eu sou branca quando eu estou no meio dos brancos fico na dúvida então ela tem uma dificuldade de identidade né é eu acho que é bom falar sobre isso também porque a gente assim né é tem que entender fenômenos né o fenômeno do racismo ele está particularmente ligado realmente a tonalidade da pele e não é a questão dos traços os traços eles fazem parte disso mas eles não são o elemento principal disso por que eu estou tentando deixar isso claro não é para dizer que dá carteirinha de branco ou de preto para ninguém não porque não é esse o meu papel a gente falou o tempo inteiro aqui sobre a questão da perspectiva da auto né auto identificação e de como você se entende a partir do seu lugar na sociedade mas existe um lugar de pessoa que não é negra e que é branca e não vai ser lida como branco ideal porque aquela branquitude que eu coloquei ali né esse ideal de branquitude que a Lia estuda e que vários outros autores estudam mostram para a gente que o modelo de ideal branco é um modelo europeu então é aquele modelo Victoria's Secret Angels né loura de olhos azuis magra alta nórdica né esse é o modelo de idealização então todas as pessoas brancas que fogem desse padrão pode ser o português ali do finalzinho ali da península ibérica pode ser o espanhol com o nariz um pouco mais avantajado uma mulher branca mais abrutalhada do leste europeu ele não vai ser visto como esse modelo de europeu de branco padrão isso que a gente está falando não é racialização necessariamente isso muitas vezes tem a ver com pressão estética são coisas e elementos diferentes então ter um cabelo enrolado ter um nariz que foge do padrão da rinoplastia tradicional e tudo mais não é uma coisa necessariamente de negros é uma coisa que está associada com no ideal da branquitude não se reconhecer variabilidade então o branco ideal o branco perfeito o melhor branco é o branco angelical é o branco celestial é o branco que está nas estátuas de Michelangelo não são pessoas brancas com todas essas características e se a gente for pensar até nos asiáticos também é assim tem um professor que está em aula com a gente em sociologia o Paulo estava contando essa história de que no Japão o Japão é um arquipélago formado por ilhas então tem uma ilha lá no Japão que mais as pessoas naquela ilha tem a pele mais escura e aí quando se identifica os japoneses não se acham que as pessoas daquela ilha são japonesas porque as pessoas tem a pele mais escura e na cabeça das pessoas as mulheres japonesas são todas gueixas branquíssimas com cabelo lisérrimo e são todos iguais então existem características que são da diversidade humana e aí existe a gente necessitar reconhecer que existe uma pressão estética para que todas as pessoas sejam mais parecidas com esse ideal de gueixa o ideal da europeia o ideal e isso vai fazer com que a gente tenha sofrimentos e discriminações que assim é difícil falar sobre isso mas assim é muito mais uma pressão que está relacionada a você se sentir feio você se sentir fora do padrão do que você se sentir necessariamente negro ou de você ser necessariamente negro isso significa o que? que muitas vezes esse movimento que a negritude faz e a negritude eu estou falando como não é o contrário de branquitude é como um movimento específico que tem que surgir que surge para dar conta dessa necessidade dos negros se valorizarem respeitarem e amarem seus traços que traz justamente esse poder estético e demelezamento então não é incomum pessoas falarem comigo sobre isso quando eu termino de fazer uma fala aí eu não me sinto preta nem me sinto branca quando eu estou com os pretos eu sou maltratada quando eu estou com os brancos eu sou maltratada e eu tenho esse não pertencimento o que eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso justamente sobre estética sobre padrão sobre amor próprio sobre aceitação sobre autocuidado e sobre essa percepção de que de fato você não vai sofrer o racismo que uma pessoa negra está sofrendo por conta da questão da tom da pele você vai ter uma passabilidade maior muitas vezes nos lugares você vai conseguir empregos que dependem dessa questão da boa aparência com maior facilidade com uma pessoa negra então mas isso não valoriza não desvaloriza o seu fenômeno não desvaloriza o sofrimento estético que você sofre a discriminação que você sofre e a maior parte infelizmente das mulheres vai sofrer também porque uma parte das mulheres ela está fora do peso padrão ela está fora do corpo padrão do cabelo padrão do nariz padrão do olho padrão de tudo padrão então a gente tem que ter muito carinho com o que você traz eu acho que a gente tem que aprender eu como militante do movimento negro tento sempre dentro do movimento valorizar as pessoas que chegam pra gente conversam sobre isso e sentar e tentar mostrar as diferenças étnicas que existem e tudo mais e acolher acho que aí você tem que achar o seu papel se o seu papel é ser uma apoiadora do movimento negro de se espelhar no movimento negro por justamente valorizar essas características que achar uma coisa bonita e tudo mais ok, segue e vai em frente agora não dá pra você achar que você vai ser protagonista do movimento negro nesse lugar muitas vezes eu como uma mulher de pele mais clara eu tenho que me posicionar pedindo pra quando eu tenho um convite alguma coisa levar uma mulher negra mais escura do que eu eu me coloco nesse lugar que sabe que tem maior passabilidade pra poder justamente privilegiar as pessoas que são retintas que tem a pele mais escura e pra mostrar que elas também existem que elas também tem que ter lugar de fala então o protagonismo não tem que ser só meu o protagonismo nunca no movimento negro seja uma pessoa branca se você chegar talvez mais na miúda mais pra aprender mais pra ouvir eu acho que a relação muda um pouco nesse aspecto e dá pra ser acolhido porque não existe nenhum movimento até onde eu sei de branquitude em relação contra a pressão estética por exemplo mas tenho visto também muitas mulheres aí o movimento feminista principalmente se organizar pra fazer esse debate que eu acho que é fundamental e relevante tem aluna Nathanielle ela tá mandando acho que mais de 80 mensagens tá vibrando olha aqui pra você ver quer ver aqui no final peraí ó tudo isso daqui ela quer que você fala o correto é ser preto ou ser negra e aí vou aproveitar tem muitos alunos que são da comunidade de Paraisópolis se manifestando que tem orgulho da cor e tem orgulho de ser em Paraisópolis então estamos aqui dizendo tem aluna Eliana também do curso de turismo que também está dizendo que ela já sofreu muito bullying sempre teve que alisar o cabelo pra poder ser aceita um pouco da estética que você disse tem aqui tem muitas perguntas eles estão ligando junto tem a pergunta aqui do Gustavo Borges que não é o nadador ele faz pedagogia ele tá ansioso ele fala assim você não lê a minha pergunta vamos lá boa tarde professora gostaria de agradecer pelo tema de hoje tão essencial para o momento que o mundo tem vivido gostaria que passasse para a nossa palestrante a nossa convidada que já falaram que não é palestra é um encontro tem alunos que não gostam que chamam de palestra os meus parabéns por toda a sua trajetória de vida e o seu currículo invejável pergunta pra Denise como eu uma pessoa branca privilegiada pela minha pelo meu tom de pele posso usar esse meu privilégio sem parecer oportunista e de forma errada professora por favor não esteja de ler minha pergunta foi lida Gustavo acho importantíssima a pergunta do Gustavo não tô pedindo da outra não vou voltar nela é só pra gente juntar aqui é só pra pegar o gancho do Gustavo qual é o papel das pessoas brancas nessa luta antirracista principalmente eu até estava vendo outro dia uma escala entre você reconhecer o racismo como um fato e você virar um abolicionista o quanto vai de caminho nisso tudo então Gustavo olha só primeiro pra você como pessoa branca reconhecer seu privilégio é ter a capacidade sempre de reconhecer numa situação de racismo saber que você denunciar você falar você se colocar numa posição de defesa daquilo que está acontecendo não é usar o lugar de fala da outra pessoa não é usar o seu lugar de fala de alguém como branco que tem tanta autoridade quanto um segurança quanto um policial quanto um professor por exemplo dentro de uma sala de aula então essa questão do lugar de fala é uma pegadinha muitas vezes as pessoas brancas falam assim ah não então eu não vou falar nada sobre racismo porque eu não é meu lugar de fala então eu pude ficar quieto pra não levar uma bronca de alguém mas não a gente está falando especificamente de quando você reconhece uma situação antirracista principalmente quando a pessoa que está sendo discriminada é racializada e está quieta está calada porque ela não tem força suficiente pra lutar sozinha você ir lá e lutar junto com ela você denunciar aquilo que você está vendo você apontar pra pessoa branca é mais ou menos quando a gente fala assim tipo o homem machista está lá uma roda de conversa eu não sou machista mas os meus amigos estão lá falando de violência contra a mulher estão lá falando que dão porrada que fazem isso e eu não falo nada e fico quieto eu sou o que? feminista que você não é obviamente então antirracista também que você não vai ser se você está vivenciando uma situação seja de uma piada seja de uma brincadeira de racismo recreativo racismo religioso e você não faz nada não querer protagonizar essa luta também é uma coisa importante falar sobre a própria branquitude falar sobre o papel dos brancos nesse lugar a gente tem muita literatura de construção sobre isso o que eu pessoa branca como eu pessoa branca posso me comportar quais são as coisas que eu posso fazer no meu cotidiano principalmente lá para aquele racismo lembra do internalizado que eu falei? então assim quantas autoras negras você leu? quantos autores negros você leu? quando você vai preparar algum trabalho da sua faculdade? quando você vai preparar uma aula? você coloca foto de pessoas negras? ou você só procura foto de pessoas negras quando você vai falar de pobreza de exclusão de miséria? de explocação como é que você fala sobre África no seu dia a dia? como é que entra a história da África seja na matemática seja na... eu fiquei super surpresa porque a Universidade Federal do ABC no curso de matemática criou uma cadeira específica de matemática africana e eu não tinha mas eu veja eu sou militante eu nem tinha noção de que existia toda uma diferença de como se ensina matemática nos provas primitivas africanos como é que era a questão do ábaco que era uma coisa uma coisa como sistemas de contagem diferentes sistemas de numeração e algoritmos diferentes eu nunca tinha tido nem curiosidade aí eu vi que tinha essa matéria falando sobre essa introdução da cadeira fui procurar cara é um mundo de coisas assim para você aprender e eu acho que toda a área do conhecimento tem isso então assim quando você vai procurar colocar um autor que você vai referenciar nos seus trabalhos você procura autores que tem diversidade étnica racial para poder estar representando uma coisa que eu comecei a fazer tem bastante tempo é isso botar foto dos autores porque quando a gente usa o sobrenome por exemplo a gente não sabe se é mulher se é negro se é branco se é preto não sabe nada sabe o sobrenome então começar a botar as fotos aí quando eu vou olhando as fotos eu falo assim cara estou fazendo uma palestra só de gente branca pera não é possível que não tenha nenhum autor negro que tenha produzido sobre isso porque essa pessoa foi discriminada em algum momento também aí vou lá procurar e coloco black people aí aparece alguma coisa na saúde isso é demais então isso são atitudes de antirracismo quando você vai comprar um presente para uma criança negra quando você vai comprar um presente para uma criança branca o que você está procurando qual é a opção que você está dando quando você vai escolher os seus amigos para chamar numa festa qual é o amigo que você privilegia como é que é que funciona isso numa lista de convidados será que não vale um esforço de refletir sobre isso investir em relações que talvez você não tenha investido ao longo da sua vida porque eram relações que você não percebia mas que estavam racializadas lá no fundinho do teu inconsciente então tudo isso são coisas que pessoas brancas podem tomar atitudes práticas para mudar para fazer seja aquilo de passar no feed voltar lá quando você não deu like numa coisa que você aparentemente daria se fosse uma pele branca ali do lado ler notícias falar sobre essas coisas tudo isso vai fazer parte dessa construção e olha não pode ter medo de errar se a desculpa foi esse negócio sempre do lugar de falo então vou levar uma bronca tipo a gente está falando de uma outra coisa que chama fragilidade branca tá o que é a fragilidade branca eu não posso ser criticado por uma pessoa negra porque a gente como negro vive sendo criticado por todo mundo por negro por branco por qualquer cor mas as pessoas brancas elas não podem ser criticadas então quando você se esconde a fragilidade sua fragilidade branca nisso também é um ato de racismo inconsciente então preste atenção que muitas vezes você vai ter que tomar uma atitude errando ou acertando ok porque faz parte e aí se a pessoa vier com dez pedras na mão você também se coloca num lugar ou pacifista ou de diálogo ou pedagógico e trabalha com essa pessoa de por que você está fazendo isso comigo eu estou tentando ajudar talvez eu não seja não esteja fazendo da melhor forma e a última coisa que eu acho que é importante também é assim evitar fazer julgamento sobre pessoas negras em relação a movimento a relação a como elas têm que se comportar a coisa mais chata dos últimos dias é a gente ver as pessoas brancas falando tem que ser assim tem que ser assado preto tal faz tal coisa e jogando um preto contra o outro como se todos os pretos tivessem que ser iguais e botando o preto num lugar de tipo todo mundo tem que ser antirracista todo mundo tem que ser isso aquilo aquilo outro mas o preto então ele tem que ser o próprio zumbi dos palmares não é assim a maior parte das pessoas negras elas não vão ser militantes elas não vão assumir esse discurso de cara elas estão intimidadas elas estão tristes elas estão em luto porque é elas que podem morrer é elas que estão na linha de frente então abaixa o teu dedo teuto falando assim mas é pra todo mundo você é pessoa branca abaixa o teu dedo de dar lição de moral e de dizer o que preto tem que fazer tem que começar a parar de fazer isso desde que os pretos resolvem o que eles tem que fazer e você descubra aquilo que vai ser onde o seu papel de luta vai estar maior e preto e negro e preto e negro olha já falei um pouco disso vou falar de novo você é o que você quiser se você quiser dizer que você é azulão negão no tirar o chapéu marrom bombom da Alcione você pode falar que você é não é esse o problema não é do ponto de vista individual a questão você pode ser preta você pode ser negra você pode ser a cor que você achar que se identifica mas no Brasil a gente tem um sistema de classificação racial que é pontuado organizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ponto essa classificação é a que vale essa é a classificação que a gente tem hoje na legislação nessa classificação a gente tem preto a gente tem branco a gente tem pardo a gente tem indígena a gente tem amarelo tá quando eu estou falando de negro eu estou a rigor falando do somatório de pessoas que se identificam como pretas e pardas ponto isso é o que a gente tem de conceito então quando você pergunta assim certo ou errado quando você for ler uma pesquisa quando você for organizar um trabalho acadêmico você está falando disso está falando de identificação auto identificação auto própria branco preto pardo indígena amarelo essas são as raças que o IBGE reconhece quando você está falando de movimento eu quero falar que eu sou do movimento black eu quero falar que eu sou preta eu quero dizer que uma pessoa é preta para elogiar ela ok não há problema nenhum se essa pessoa se identificar desta forma se não você está fazendo uma coisa chamada hetero identificação eu te identifico você e eu digo para você o que você é e aí eu decido o que é melhor pelos outros então não estamos nessa fase a gente não tem que entrar nessa polêmica isso é uma falsa polêmica na verdade o babu deu a opinião dele o professor lado quebrando o tabu deu a opinião dele a maior parte do movimento negro brasileiro opta por falar movimento negro por falar de negro porque está juntando essas duas categorias assim como tem vários pretos que gostam de falar preto tem vários pardos que não gostam de falar pardo como eu se eu tiver que falar publicamente falar sobre mim a minha projeção é preta mas quando eu vou me identificar numa condição específica de auto-identificação eu vou falar pardo porque eu vou ter que reconhecer essa história eu não posso apagar que eu sou filha de um relacionamento interracial eu tenho uma mãe branca e eu tenho pai preto e eu sou uma pessoa miscigenada e isso é a minha história e como isso vai passar para o papel seja o papel que eu vou me identificar lá no Conselho Regional de Medicina quando for o caso aí é uma decisão minha a gente não vai ficar fazendo vigilância de quem está se identificando como tal ou tal coisa então nesse campo do identificação individual não tem certo ou tem errado mas em relação a falar de movimento e das classificações para produzir um trabalho científico para produzir um texto científico um artigo de opinião aí você vai usar aquilo que é ocorrente negro é o somatório de pessoas que se identificam como pretas e pardas independente de ser um preto que é pardo e que se identificou como preto independente de ser um pardo que é preto e que se identificou como pardo tá bem? ótimo tem uma outra pergunta vou fazer algumas tá? a gente faz assim vai tem uma aluna que tá também com muita insistência de eu ler eu compreendo todos vocês querem que a gente fale o nome e querem colocar porque estão tendo muita identidade de ter uma mulher negra médica empoderada aqui isso tá sendo muito interessante e vamos ter muito mais e aqui tem uma aluna que coloca o cabelo dela é crespo mas a pele dela é clara e ela tem uma dificuldade de identidade sou branca sou mulata ou sou negra ela não conseguiu até hoje ter essa identidade dela tem uma outra aluna aqui que é a Carla do curso de administração ela tá amando tá achando excelente o tema de hoje como muitos o celular realmente não para e ela disse que quanto ela tá assistindo com a mãe dela agora o nosso encontro e a mãe acabou de lembrar quanto a mãe dessa aluna era pequena ela foi ensinada junto com as suas irmãs que a mãe dela dizia ela é negra falando assim se você comer comer nervo de carne você vai se tornar branca então tem mais uma fala aqui e muitos alunos dizendo que estão assistindo ótimo é mais ou menos isso não tenho a pele escura mas sou obesa também sou discriminada passo invisível em todas as situações sinto preconceito também então vou começar pelo nervo de carne essa história me toca muito desculpa e tem um outro aluno que eu já me perdi que ele queria que você falasse um pouquinho mais na sua apresentação quando você falou da maldição dos negros da miscigenação com os povos da África tá bem então vou começar pela história do nervo de carne dessa mãe dessa aluna que me deixa emocionada eu acho isso muito triste eu lembro de uma outra de uma outra história que me contaram e até virou um episódio de uma série de televisão que chama Unidade Básica que passa no Universal Channel que fala do do meu trabalho do nosso trabalho como médico de família e comunidade é uma série de um postinho médico diferente de ser um hospital e tem aqueles médicos lá correndo fazendo isso é uma série que fala sobre o cotidiano então ela tá muito próxima das favelas muito próxima das comunidades das histórias que a gente vê nos postos de saúde e no lugar onde a gente trabalha na atenção primária e aí essa médica ela contava que a criança foi encaminhada da escola por conta de hiperatividade aquela coisa o menino tem algum problema não fala direito e tal e aí conversando com a mãe conversando com a família ela foi tentando e aí descobriu que a criança ela tava passando por uma situação de racismo inclusive o disparador de descobrir essa questão do racismo foi uma fala do menino que falava que a culpa dele ser daquela cor era da mãe porque a mãe dava feijão preto todo dia pra ele comer e que ele não ia mais comer feijão preto porque feijão preto fazia ele ficar escuro e aí essa coisa do comer o nervo da carne pra ficar branco de fazer uma série de outras coisas tem várias histórias de passar bombril na pele usar alvejante outras coisas muito tristes que a gente ouve as pessoas contando nessa perspectiva de embranquecimento estético embranquecimento químico e que gente infelizmente a gente pensa que sim isso é de outra eu faço do outro mundo não é infelizmente a gente se você for procurar no mercado livre produtos embranquecedores a gente tem a gente tem coisas que fazem abrasão de mamilo pro mamilo ficar rosado e o mamilo não ficar escuro a gente tem tratamentos estéticos vendidos na internet pra tirar a primeira capa da primeira cobertura epitelial de lábios pros lábios ficarem rosados usando maquiagem artificial tem uma sorte de coisas bizarras e doentias assim que acontecem e as pessoas buscam isso não é só fazer a rinoplastia diminuição do nariz ou alisar o cabelo como eu falei tem coisas de abrasão de pele mesmo tem de tomar medicação que é pra doenças específicas pra poder ficar branco que nem o Michael Jackson tem de tudo é uma coisa muito triste e todo o mercado por trás disso então uma parte fundamental do nosso trabalho também no movimento negro é não só fazer a valorização da questão estética como também levar a informação pra essas pessoas sobre o quanto isso é alesivo pras pessoas machuca maltrata adoece também faz com que as pessoas não só tenham uma baixa autoestima mas também isso não vai resolver o problema e aí por que eu tô falando de não resolver o problema porque aí eu vou pegar outra pergunta já da pessoa que tem a pele mais clara e o cabelo enrolado e de não se auto identificar a maior forma da gente começar a se amar mais gostar mais de si mesmo é a gente também se conhecer e a gente muitas vezes só se conhece pela história do outro então o que eu te diria se você tá na dúvida de qual é a cor da sua pele ou qual é a cor como você deveria se auto identificar quem você é é um olhar pra história da sua família eu acho que isso é importante não quer dizer que porque você teve uma avó negra você seja negra não é disso que eu tô falando mas assim conhecer e entender a história da sua família as dinâmicas que aconteceram nos relacionamentos da sua família e mais importante do que quem é preto quem é branco quem se identifica x ou y mas como essas relações foram se cruzando e como você lembra das suas histórias principalmente da infância em relação a quem você é eu costumo brincar tipo uma avó que tinha uma origem portuguesa os dois pais dela eram portugueses então ela era basicamente uma portuguesa mas nascida no Brasil e eu amava muito minha avó minha avó tem um papel fundamental também na construção da minha personalidade era uma mulher empoderada inteligente mas era uma pessoa racializada como branca e com os privilégios de branquitude logo minha avó ela muitas vezes quando eu era pequenininha eu sempre tive um bumbum maior porque né esse é meu corpo e minha avó falava não anda rebolando que você já é mulata mas quando ela queria falar alguma coisa quando eu falava que era negra principalmente quando eu fui ficando mais velha adolescente eu falava que eu era negra ela falava para de falar besteira mina você é moreninha você não é negra então veja isso tem influência na minha história talvez tenha na sua também e você não lembre disso ou você tenha apagado isso é muito 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 comum quando a gente começa no movimento negro a ler e ouvir as histórias dos outros ver filmes ter mais contato com literatura a gente começar a identificar situações então quando eu vou falar da história da sua família eu não estou falando de você fazer uma árvore genealógica e descobrir se teve algum escravo ou não ou uma pessoa escravizada ou não eu estou falando de você entender como é que construíram essa história essa narrativa dessa dinâmica racial às vezes foge até da história da sua família tem que pegar um pouco da história da sua educação no seu colégio quem era considerado negro na sua religião quem era considerado negro quais eram os símbolos negros que você vivenciava na sua vida e aí você vai começar a construir a sua narrativa sobre a sua identidade às vezes é difícil fazer isso sozinho às vezes as pessoas precisam de terapia para fazer isso junto a gente tem um problema na psicologia brasileira porque ela também do meio jeito que a medicina é muito embranquecida e muito embranquecedora então vários colegas nossos negros amigos negros tem dificuldade de conseguir pesquisar achar um psicólogo negro uma psiquiatra negra um terapeuta negro mas isso é possível aqui em São Paulo a gente tem a Amapsique por exemplo que é um instituto de psicologia ligada a essa questão da negritude então dá para procurar também na internet para se autoconhecer às vezes é doloroso fazer isso sozinho dá para fazer isso em grupo quando você tem um movimento que te acolhe tem a possibilidade de você fazer isso então com profissionais mesmo para você entender quem você é mas substancialmente se você passa a seguir mais páginas de pessoas negras ouvir histórias negras ler literatura negra ter contato com isso vai ser mais fácil você perceber ou não perceber se aquelas vivências que estão chamando de racismo de racialização foram feitas com você também ou não eu indico isso até para as pessoas brancas porque às vezes as pessoas brancas estão realmente na discussão se é uma questão de pressão estética ou se é de racialização eu não tenho dúvida no meu caso que é de racialização porque eu sempre vi que foi racialização mas tem gente que tem e eu acho que precisa falar sobre isso porque às vezes que é um espaço tão protegido dessas questões em que falar de raça falar de preconceito não era possível que vai precisar aprender gente vai precisar ser letrado o que a gente fala ser alfabetizado em relação à raça também então construção estética a questão da dinâmica da raça formação da sua família e ouvir a experiência do outro entender o que é a construção do racismo por outro ver filmes por exemplo como eu estou falando 12 anos de escravidão a cor púrpura ver séries de tv tem green leaf green left green leaf enfim não sei tem no netflix também falando sobre isso tem vários procurar e aí você vai descobrir aí você vai você não precisa descobrir hoje para você marcar no xizinho do certo do politicamente correto você vai vivenciando isso até você identificar onde é que está a sua localização de lugar de identidade racial acho que seria isso teve mais alguma coisa que eu esqueci? não e você falou da miscigenação africana ah da miscigenação então esse tema é bem polêmico porque o quadro ali eu só usei ele para identificar eu sei que deve ter uma grande parte das pessoas evangélicas aí assistindo e tudo mais e eu acho que é importante falar sobre isso porque no nosso país justamente um dos traços dessa questão da miscigenação foi o apagamento da cultura negra o apagamento da cultura afrodescendente e muitas vezes numa substituição aí a gente sabe principalmente nas periferias das religiões matriz afro-brasileiras pela questão do neopote... petencostel... petencostel... ih, meu Deus travou neopote... petencostelismo né então assim é difícil e delicado falar disso porque eu não estou querendo o que desrespeitar a religião de ninguém indico inclusive para vocês procurarem a gente tem movimentos antirracistas dentro da igreja evangélica brasileira a gente tem um pastor no Rio de Janeiro que chamava pastor Henrique Vieira que ele sempre faz esse debate racial inclusive ele vai estar ocupando o Instagram do Bruno Gralhaço esse sábado ele é um pastor evangélico do Rio de Janeiro da Igreja Batista do Caminho e ele fala sempre sobre raça ele sempre estava ali junto com os movimentos negros no Rio de Janeiro é uma pessoa que eu indico para quem é evangélico e está aí com uma pulga atrás da orelha sobre essa questão da religião siga o pastor Henrique Vieira porque ele tem um discurso muito importante de discutir essa questão da racialização e o papel que a igreja teve isso não significa negar a igreja a importância dos movimentos religiosos não estou falando para ninguém deixar de ser crente aqui para ninguém deixar de ser evangélico ao contrário estou mostrando para vocês que existem lideranças evangélicas que fazem uma discussão sobre raça dentro de um alinhamento do discurso evangélico do discurso realmente religioso que eu acho que é super importante da gente conhecer e da gente também transcender muitas vezes numa coisa que fica só separada entre religião afro-brasileira é do demônio religião afro-brasileira cultua coisas ruins só faz maldade para os outros todos os rituais eles estão baseados em morte eles estão baseados em coisas ruins em negativo em maldição porque essa tradição de olhar para essas coisas desta forma ela é muito rasa muitas vezes a gente nem vai buscar a origem disso então a gente está só reproduzindo o que a gente ouviu falar porque na bíblia não está falando que a África tenha nenhum tipo de maldição não está escrito isso lá quem estuda de fato bíblia quem estuda teologia quem se aprofunda nos estudos teológicos entende a história que eu contei aqui do Khan e dessa questão da Etiópia de um jeito completamente diferente mas infelizmente a gente tem uma série de questões na sociedade brasileira dessa construção inclusive de narrativa de contação dessa história que apaga esse outro lado então na medicina mesmo assim a gente tem a medicina africana ela sempre foi muito porque ela sempre usou muitas ervas sempre usava muito esses tipos de ela foi apagada por exemplo foi até proibida a prática de medicina africana no primeiro império enquanto que outras práticas que também se utilizam de ervas fitoterapia elas são valorizadas mas aí elas tem uma origem que não é a origem africana por exemplo mas o conteúdo do que se pratica por exemplo é a mesma coisa então a gente tem que aprender a olhar com mais carinho conhecer essas histórias para poder entender e nesse aspecto a história da miscigenação no Brasil ela tem uma origem muito profunda nessa religião também predominantemente europeia essa substituição que a gente teve das religiões matriz afro-brasileiras por religiões cristãos europeias centradas e aí essa disputa essa discussão ela sempre foi muito fraticida eu tive mais uma vez contando da minha história uma oportunidade de viver nos anos 80 numa comunidade metodista que olhava para o ecumenismo então eu lembro de 1985 1986 ter lideranças do candomblé dentro da minha igreja porque se entendia que era necessário ter a tolerância religiosa naquele momento histórico do meu país hoje acho que até a igreja metodista não tem mais isso parece que caiu em algum dos concílios a questão do ecumenismo eu não sigo mais tanto minha mãe continua metodista faz um trabalho brilhante lá com várias coisas de mulheres empoderamentos femininos então acompanho por ela mas eu sei que existe toda uma discussão também sobre essa retomada ou não do ecumenismo e como é que você tem esse respeito pelas religiões dentro de diversas matrizes cristãs também então procurem falar sobre isso procurem entender sobre isso para poder não ficar só na superfície e mergulhar um pouco mais nessas histórias olha tem alguns alunos mandando foto que os filhos tem uma aluna que falou aqui de medicina desculpa uma aluna de Sorocaba que quando era pequena abanhou de um negro que existe racismo não é aquilo que já foi falado agora quando o negro erra ou acontece qualquer coisa o dedo dá sempre lá eu quando me relaciono com as pessoas eu nem vejo a cor não sei com quem ela dorme a orientação sexual não me interessa eu vejo pessoas humanas na minha frente eu não consigo nem perceber às vezes se eu estou falando com branco, negro, bardo eu me relaciono com pessoas isso pra mim é o que me motiva a viver numa sociedade que eu penso que teve a ser plural humana eu não vejo diferença se um dia eu apanhei de uma criança nem sei se era da japonesa branca alemã não sei eu apanhei de uma criança pra mim a cor não importava e tem aqui uma aluna de ciências contábeis mostrando que a família toda está reunida já assistindo que lindo e ela também tem uma ela tem a pele um pouco mais escura e já foi confundida até como sendo a babá do filho dela tem uma outra que disse que o filho a cunhada dela engravidou ela era branca o marido era negro e ela rezava pra que o filho nascesse branco hoje a criança cresceu e está casado com negro então é dentro da família que vai se resolver entre vários preconceitos também são muitas perguntas aqui que estão vindo mas a gente já está com 16 e 16 quase 4 e 20 e aí o tempo também a gente tem que tem um tempo pra gente poder estar encerrando eu agradeço se eu não li alguma pergunta eu vou pedir desculpa né eu não tenho como ler de todas eu peço desculpa mesmo são muitas eu não consigo são muitas fotos muita gente dizendo aqui que tem muito orgulho da sua cor agora pra gente poder finalizar tem a pergunta do Domiense aluno de sistema de informação o que você poderia falar sobre políticas afirmativas no Brasil comparando com outros países desenvolvidos tá bem eu acho que assim aqui no Brasil a gente acabou focando muito nas políticas afirmativas de entrada na universidade né foram as que mais tiveram espaço e mais discussão e tudo mais continuam sendo as principais porque a gente sabe que no nosso país infelizmente como a professora começou desde o início falando acesso ao ensino superior é muito restrito essa elitização intelectual das universidades ela acaba realmente ficando principalmente por muito tempo ficou nas grandes capitais do Brasil elas nem tinham interiorização então não era nem só uma questão de periferia e grandes centros ela também tinha essa questão tem até hoje né essa conotação do interior do rural e do urbano que a gente fala tão pouco então assim principalmente em outros países o que eu já estudei já entendi é que não adianta só você entrar no na universidade você tem que ter políticas afirmativas de entrada no mercado de trabalho no Brasil a gente ficou muito tímido com isso alguns lugares começaram a fazer concursos públicos para que a gente tivesse acesso aí a políticas de cotas principalmente nas empregos públicos né estados municípios e tudo mais a gente tem algumas empresas que já começam mais timidamente ter iniciativas de diversidade nas suas equipes e não ainda não chega a ser diversidade por exemplo nos casos nos cargos diretivos né nos espaços de poder de representação mais específico mas começam a ter equipes mais principalmente as pessoas que estão de frente ali né a gente fala muito do exemplo da televisão a wancara do jornal já passa a ser mais negro a pessoa que apresenta a televisão do tempo também mas aí quando você vai lá atrás você vê quem está na produção do programa quem foi o jornalista que concebeu aquela matéria quem foi aí o cameraman é negro né o cara que levanta a luzinha lá ele é negro mas a pessoa que concebeu intelectualmente produziu aquilo ainda a gente ainda não tem tantas pessoas negras nessa construção de autoria né de processos de elaboração crítica então no mercado de trabalho acho que a gente ainda tem muitas dificuldades para romper essa questão das políticas afirmativas e promover porque ainda tem o senso de meritocracia já que todo mundo já até o todo não tem um diploma então agora quem vai entrar no mercado de trabalho aí é mérito não é verdade o mérito ele persiste sendo uma coisa que esconde por exemplo oculta você já ter contatos anteriores né você ter essa coisa de ah mas o meu pai trabalhou com o pai de fulano e aí você ser preferido numa entrevista porque aquela outra pessoa que nunca que é a primeira pessoa da faculdade da vida dela da família dela a fazer uma faculdade ela não sabe nem como se portar direito numa entrevista de emprego ela não tem aquela dica fundamental de ouro não é nem só pelo que indica não esse comportamento mesmo né a história a trajetória os símbolos mesmo de como como se comportar para aquilo então uma entrada de mercado de trabalho ela é bem mais dificultada em relação a isso tem barreiras culturais obviamente né acho que uma outra questão que a gente fala há pouco é a pós-graduação a gente acabou de ver aí infelizmente o ministro que saiu revogando portarias específicas para acesso de pessoas indígenas LGBT e negras em relação ao ensino de pós-graduação então assim a pós-graduação ela é menos ainda mais elitizada ainda do que o ensino superior e menos ainda é invadida pelas pessoas negras então a gente sabe que a renda ela também sobe exponencialmente de acordo se você tem mestrado doutorado se você pode fazer esses outros acessos uma outra coisa que no Brasil a gente precisa urgentemente falar é sobre pesquisa a gente sabe que o desmonte da universidade em relação a pesquisa de financiamento ela está sendo uma constante mas as pessoas negras elas também precisam se tornar pesquisadoras e produzir conhecimento deste lugar então a gente precisa falar de linhas de pesquisa que contemplem a diversidade de linhas de pesquisa agências de fomento de pesquisa que quando façam a questão da política afirmativa não seja só para o pesquisador ter um pesquisador negro na sua equipe mas que ele tenha que apresentar dados por exemplo que sejam desagregados por raça-cor então existem várias outras questões que podem estar relacionadas a isso e acho que no Brasil dentro das políticas afirmativas de acesso ao ensino a gente precisaria ter uma complementação das políticas de permanência estudantil então ano passado isso é uma coisa só para a gente fechar ficou muito na imprensa que até no ensino superior existia uma proporção muito grande maior do que há 10 anos atrás em relação a estudantes negros assim nas escolas públicas já tinha até ultrapassado teoricamente mais da metade dos matriculados eles eram da raça negra então eram pardos ou negros ou pardos ou pretos porém quando você vai olhar o número não de matriculados mas daqueles concluintes você vê que existe uma diferença ainda muito grande entre quem se matricula e entre quem consegue concluir e isso tem a ver com as políticas de permanência políticas de permanência que estão relacionadas a segurança nutricional e alimentar dessas pessoas políticas de permanência que estão relacionadas a deixar que as pessoas tenham acesso a material específico para sua formação políticas de formação de professores menos racistas que não façam justamente tem muito professor de universidade que é contra cotas e justamente na hora de dar a nota do aluno ou na hora de pressionar para fazer um trabalho melhor ou pior ou fazer cobrar desempenho usa esse subterfúgio de ser contra a crota de forma desumana digamos assim até para fazer com que esse aluno seja humilhado então aquele aluno que chega mais tarde ou que chega atrasado porque ele estava no trabalho então o professor faz ele se você quiser você tem que correr atrás isso aqui é mérito tal 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 então mesmo quando a gente está falando da política afirmativa só dentro da universidade a gente sabe que nos outros países houve principalmente um processo muito grande de mudança do perfil dos professores se a gente não mudar também o perfil dos professores no ensino superior se a gente continuar tendo professores majoritariamente brancos isso vai realmente acontecer não tem jeito se o ensino for elitizado inclusive nisso então acesso não tem que ser só dos alunos mas também dos professores dos pesquisadores para que a gente tenha uma universidade mais plural e que essa possibilidade realmente de reconhecimento dessas possibilidades de inserção no mercado de trabalho que elas também não sejam só pela questão do mérito mas elas acompanhem e se dinamizem ao longo desse tempo muito obrigada por tudo são muita elogia eu estou ficando doida com o seu celular é que agora à tarde eu esqueci de falar que eu vou usar só o outro número então esse celular aqui eu não vou responder mais é o número novo que é 9, 4 ou alguma coisa assim se quiser até colocar na tela meu número novo vou responder por esse porque aquele era meu WhatsApp pessoal e aí misturou tudo eu não consigo achar quando minha família me liga e eu gosto dessa relação fico feliz e tem uma aluna aqui de pedagogia a Cláudia ela diz que ela é aluna do curso de pedagogia ela é uma mulher negra feliz tem orgulho acredito isso é de extrema relevância falar sobre o tema de conceito de raça pela questão da ótica do próprio indivíduo assim como no outro no lugar dele pensando nisso ela e um grupo estamos trabalhando na criação de uma página nas redes sociais um local de fala de histórias reais contada na perspectiva de quem as vive e eu vou dizer pra vocês que na próxima quarta-feira nós vamos ter aqui o Robson professor de jornalismo também tem uma rádio aqui assim como tem o estúdio ele vai falar sobre podcast pra gente trabalhar o conto de história quem sabe a gente consegue fazer aí alguma relação então participo quarta-feira vai ser o Robson falando sobre podcast então eu vou estar encerrando aqui Denise eu vou passar as últimas informações eu passo a palavra pra você tá bom? pra você fazer o fechamento então assim hoje nós tivemos também uma audiência altíssima expressiva maioria dizendo que era um tema importantíssimo que faltava esse tema nesse encontro desse semestre nós vamos trazer mais a Denise vai estar indicando pessoas também tem a Juliana Francine que já se disponibilizou a Carla Porte que é a médica que teve aqui também que indicou a Denise já também passou um contato de uma outra pessoa pra vir conversar então a gente tá programando o mês o segundo semestre de uma forma bem dinâmica em julho faremos algumas não com essa mesma frequência mas teremos alguns encontros também pra que vocês não percam esse embalo que se organize no período de férias tem alunos que estão iniciando agora a participação do encontro então somente os alunos que assistiram o nosso encontro ao vivo no dia e no horário do começo ao fim terão direito a horas complementares e a um certificado o certificado fica disponível na plataforma na mesma plataforma que vocês acessem aos encontros esse certificado deve ser impresso durante o mês de julho porque em agosto eles somem da plataforma não há como mais emiti-los porque a gente vai colocar os certificados do próximo mês vocês não precisam pegar o certificado e lançar as horas porque quem lança é a Dalva que trabalha comigo a nossa equipe é de duas pessoas então a Dalva vai estar lançando essas horas em até cinco dias úteis as horas estão lançadas e o certificado disponibilizado segunda-feira às 14h nós vamos ter a palestra o convidado palestra não o convidado Isaías que também é um negro que os alunos apelitaram ele no dia de negro lindo e vencedor ele é um coach também motiva muitos alunos ele ficou muito feliz de ter participado e às 17h nós vamos ter a presença do Beto que é um deficiente visual total foi eleito ontem conselheiro nacional de assistência social vai estar falando sobre a sua história sua trajetória e depois vai vir o Marcos Aurélio um carioca nasceu no complexo do Alemão e ele tem foi o primeiro jornalista contratado na Globo Repórter com baixíssima visão ele vai também contar a história dele de vida e assim sucessivamente teremos temas cada dia melhor e os convidados e audiência façam passo a passo chamam eu só tenho a agradecer a participação de todos peço desculpa de não ler todas as perguntas mas essa participação essa interação às vezes nós não lemos o seu nome mas a Denise respondeu todas as questões né e o tema é longo não se esgotou hoje a gente está trazendo e vamos planejar mais encontros aprofundando os temas aí agradeço muito o Denise ter vindo com o Nenê os alunos querem saber se é menino se é menina quanto nasce quantos meses eles acabaram tendo assim uma identificação muito grande com você se você puder deixar no finalzinho agora as suas redes sociais eles vão falar com você é melhor do que você deixar o Gmail qual é bom você falar eu vou passar a palavra para você nós encerramos o encontro de hoje e agora só segunda-feira tá bom muito obrigada Denise tá ótimo é não gente para mim é um prazer estar aqui né acho que pessoalmente assim eu encaro isso mais do que como uma parte profissional é realmente um trabalho de militância uma coisa que me dá muita satisfação poder fazer tanto pelo reconhecimento né da universidade que eu trabalho que eu estou aqui junto com vocês quanto pessoalmente assim de reconhecer que isso é um papel que eu consigo exercer na minha vida nessa forma de comunicação eu me sinto realmente devolvendo para a sociedade bastante daquilo que foi investido em mim até hoje bebê que está na minha barriga o sexo é surpresa porque meus filhos ainda não sabem eu tenho dois filhos já a Laura de seis anos e o Lucas de três está quase fazendo quatro então eles estão esperando com muita felicidade o irmãozinho assim foi um bebê super planejado desejado então meu terceiro filho e eles estão chamando de bebê abacaxi então vocês podem chamar de bebê abacaxi também que até nascer a gente vai né descobrir aí por enquanto é surpresa eu estou agora grávida de vinte e sete semanas então o bebê é para começo de setembro e é isso dessa parte isso aqui é curiosidade né e estou sofrendo sabe Vivian porque eu sou uma grávida que adora botar a barriga para jogo assim eu na minha vida pessoal sou bastante apesar de falar muito introspectiva sou muito né gosto da minha intimidade preservada mas as três gravidezes eu fiquei assim tipo eu fico exultante eu me sinto muito bem eu sei que todas as mulheres não são assim mas eu gosto muito de estar grávida eu fico muito produtiva gosto que as pessoas botem a mão na minha barriga abençoem o bebê falem coisas com o bebê perguntem do bebê então com essa epidemia do corona está para mim muito sofrimento porque está muito difícil essa coisa de não ter o contato porque eu gosto disso mesmo então podem perguntar não tem problema nenhum fiquei feliz de eles falarem do bebê faz bem para mim também minha consideração final é mesmo no sentido de que bom tomara mesmo que venham mais profissionais aqui eu acho que faz parte da mudança que a gente está vivendo no mundo com certeza acho que esses diálogos só vão se ampliar dá para a gente falar de muita coisa de várias áreas específicas e cada uma contemplando e aprendendo um pouquinho então falar sobre medicina e saúde em relação à saúde da população negra cuidados que as pessoas negras têm que ter saber ter essa dança é mais de negro não é tirar um pouco desses tabus tem muito preconceito envolvido em relação a isso também acho que em relação à história a gente tem muita coisa para aprender como eu falei da matemática das questões relacionadas até à estética mesmo de cuidado mas também a fotografia a gente vê muitas vezes as pessoas negras reclamando que ou elas saem e as fotos elas somem o rosto delas na foto ou por exemplo quando elas estão numa situação que elas são negras elas aparecem branqueadas e clareadas na foto também então talvez trazer alguém aqui vocês tem curso de cinema de fotografia para ensinar como é que a gente regula melhor ajuste de câmera faz essas coisas porque eu acho que é uma coisa ótima é uma coisa importante também faz parte da nossa história coisa do a presença do negro na literatura revisitar autores a gente tem muitas autoras negras principalmente fazendo trabalhos muito bonitos contando histórias muito bonitas e precisam também ser divulgadas então a gente tem um mundo inteiro mesmo para a gente falar sobre isso e acho que vai ser muito bacana eu quero acompanhar também o trabalho que Viviane está fazendo aqui com vocês foi um prazer muito muito obrigada me senti muito confortável aqui muito respeitada e gosto muito de poder estar compartilhando uma tarde de sábado falando com gente que está em casa assistindo com carinho e com muito calor no coração todos nós temos um papel na luta racial branco preto indígena todos nós temos um papel a gente só tem que achar direitinho encaixar o papel e tocar a vida então um belo final de semana para todos que a gente consiga começar na segunda-feira renovado descansar para quem pode trabalhar para quem vai trabalhar amanhã dar plantão essa coisa toda que a gente possa ter uma semana de início de inverno acreditando que tem que ser melhor que o Brasil tem que ficar melhor cada um fazendo seu papel posso fazer ser a última eu falo que acaba tem muitos alunos você falou uma coisa interessante você disse que é tímida introspectiva tímida eu não diria eu sou introspectiva na minha vida pessoal porque tem muitos alunos que tem muita dúvida como que tem que ficar travado para falar em público sim você teve isso você superou não não tive eu na verdade eu sabe a menina pastora que mostra na internet assim de vez em quando me chamam de menina pastora porque quando eu era criança eu tive esse privilégio de viver também numa educação não só dentro de casa mas na própria igreja na escola em que as crianças eram colocadas com esse papel de se colocar de falar então eu fui incentivada desde muito cedo eu dirigi a culto da igreja com 5, 6 anos de idade e então para mim é muito natural falar entendeu o que não é natural é falar da minha vida assim e isso é uma coisa nova que eu estou exercitando agora então falar do meu pai da minha mãe nomear as pessoas em público é uma coisa que às vezes me trava eu penso será que eu devia ter falado isso será que eu não devia ter falado isso mas eu tenho visto como comunicadora e até como profissional de saúde da importância que as pessoas têm disso mesmo assim eu ter assumido um lugar de representação também faz com que as pessoas elas entrem mais na minha vida né e eu tenha que saber dosar isso então é uma coisa de estar aprendendo então isso é diferente minhas redes sociais aproveitando então também abri meu Instagram há pouco tempo porque principalmente depois que eu apareci no Fantástico foi aquela coisa toda ah você foi? é eu fui em vários programas nesse início de pandemia e depois que eu fui meu Instagram bombou aí eu tive que abrir então estou com um profissional agora todo mundo pode entrar em contato é arroba Denise com letra Z Ornelas O-R-N-E-L-A-S arroba Denise com Z Ornelas O-R-N-A-L-A-S então agora meu Instagram está aberto profissionalmente falando né e é isso então muito obrigada até segunda-feira pessoal e aí o-R-N-A-S E aí o-R-N-A-S o-R-N-A-S e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto